Olá, você acompanha a divulgação do relatório internacional mobilidade econômica e ascensão da classe média latino-americana realizado pelo Banco Mundial. O evento contou com a participação do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco, da diretora do Banco Mundial para o Brasil, Débora Wetzel, e do presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo Neri. A divulgação foi realizada simultaneamente em Brasília, Bogotá, na Colômbia e Washington, nos Estados Unidos. Acompanhe. Excelentíssimo, senhor ministro Moreira Franco, chefe de Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Senhor Ricardo País-Ebaros, secretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Senhor Marcelo Neri, nosso anfitrião e o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Demais autoridades presentes, meus colegas do Banco Mundial, autores do relatório Francisco Ferreira e Luiz Felipe Lopes Galvo. Senhoras e senhores, é com prazer que do início no Brasil ao lançamento mundial do relatório Mobilidade Econômica é a essencial da classe média latino-americana. O relatório está sendo lançado simultaneamente em Washington pelo presidente do Banco Mundial, Dr. Jim Kim, em Bogotá. O relatório aponta que a classe média da América Latina teve um aumento de 50%. O Brasil foi responsável por cerca de 40% deste crescimento na região. O mundo quer entender como isto aconteceu na região e como este fenômeno se deu no Brasil, onde as mudanças foram maiores. Estamos felizes em estar aqui e ter outros colegas em Bogotá hoje para celebrar e analisar esse sucesso. Durante décadas, a redução da pobreza e o crescimento da classe média na América Latina e no Caribe avançarão em ritmo muito lento, porque o baixo crescimento e a persistente desigualdade detiverem o progresso. Nos últimos dez anos, no entanto, a renda apresentou uma significativa melhor na região devido às mudanças nas políticas econômicas, governamentais, que enfatizarão a criação de programas sociais e a estabilidade econômica. Alguns dos principais fatores que favorizam a mobilidade ascendente nas classes sociais são os maiores níveis de escolaridade entre os trabalhadores, o aumento do emprego no setor formal, mais pessoas vivendo em áreas urbanas, o número mais elevado de mulheres na força do trabalho e famílias menores. O relatório verificou que todos estes estiveram presentes na mudança ocorrida na América Latina e no Caribe. O Banco Mundial tem trabalhado no Brasil em parceria com o governo federal, os governos estaduais e municipais, por meio de inúmeros projetos para que mais brasileiros possam fazer parte deste movimento em direção à classe média. Queremos ver o mesmo que a presidente Dilma declarou recentemente, o Financial Times, um Brasil da classe média. O foco principal do trabalho do Banco Mundial no Brasil, na América Latina e no restante do mundo, e a diminuição da pobreza por meio da inclusão social. Nossos projetos incluem também iniciativas voltadas para questões de gênero, pois sabemos o quanto a maior participação feminina na força de trabalho gerar riquezas no país, já que as mulheres são normalmente metade de uma nação. Buscamos não só ajudar as pessoas a saírem da pobreza, mas proporcionar um aumento na capacidade de resistência dos indivíduos para que não retornem a ela. Uma sociedade com uma classe média em crescimento terá maior probabilidade de reduzir as desigualdades sociais? Uma classe média maior tem implicações cruzais neste sentido. Para encerrar, faço minhas palavras do presidente Jim Kim, que disse que a experiência recente da América Latina e do Caribe mostra ao mundo que as políticas que estabelecem o equilíbrio entre o crescimento econômico e a expansão das oportunidades para os mais vulneráveis podem promover a prosperidade de milhões de pessoas. Ele disse ainda que devemos comemorar essa conquista do crescimento da classe média e aprender como ela, como os governos da região, devem continuar seus esforços para alcançar um terço da população que ainda vive na pobreza. Muito obrigada a todos pela presença aqui hoje. Obrigada. Com a palavra, ministro Moreira Franco. Para nós, professora, sobretudo para os de minha geração, se não para os de minha geração, para mim, pessoalmente, eu vivo uma situação curiosa, porque, quando na universidade, não só política, como ideologicamente, a minha geração demonizava a classe média. Achava que os males do mundo, todos eles decorriam da falta de firmeza política, política, de clareza ideológica, de convicção, de definição de lado da classe média. Achávamos que ela era a massa de manobra da burguesia, e que contribuía, quando insatisfeita, para que tivéssemos experiências autoritárias. Os valores da democracia, os valores da liberdade, os valores da meritocracia, os valores da igualdade de oportunidade, da diversidade de oportunidade, que são valores extremamente importantes para a garantia de uma sociedade democrática, de uma sociedade civil atuante, eram valores que passavam muito distante da classe média, na nossa concepção. Mas, felizmente, o mundo muda. O mundo mudou e mudou muito. Muito, não só do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista teórico, do ponto de vista econômico, e, evidentemente, nós mudamos. E, no Brasil, nós vivemos uma experiência extremamente rica, porque a mesma geração que demonizava a classe média, hoje é a geração que diz que a classe média é o principal ativo da sociedade brasileira para o futuro do nosso país. E acho até que levanta, por força, não só desse excepcional fenômeno econômico, social e político que vivemos aqui no Brasil, e pelos números que a senhora apresenta, que o relatório nos traz, certamente, na América Latina, nós temos que começar a nos perguntar se não só o que pensávamos no passado era preconceito, mas ir um pouco além, e aí um desafio aos sociólogos, se pensar-se hoje em uma sociedade democrática, não significa, efetivamente, se ter uma classe média sólida. Porque determinados valores que são fundamentais para garantir a solidez política, a solidez econômica, a solidez social da classe média, são valores que dizem a democracia, são os valores da meritocracia. As alternativas que restam à classe média, no Brasil, e creio que na América Latina, elas estão intimamente ligadas a nós termos, não só os governos, mas a sociedade, a praticar a meritocracia como referência no julgamento profissional das pessoas, na criação de oportunidades. Valores como a possibilidade de você querer ter o Estado, mas o Estado regulando atividades privadas para que, como cliente, a classe média seja respeitada, seja vista. Valores como um Estado que arrecada, e nós, aqui no Brasil, temos uma boa experiência tributária, talvez até excessiva, a volúpia tributária, mas nós precisamos, e ela, quando começa a pagar e a se sentir protagonista, e esta é uma experiência nova que estamos vivendo no Brasil, ela passa a exigir que esses serviços sejam prestados com qualidade. É curioso, se a senhora me permite citar, quando houve, no Rio de Janeiro, a intervenção, a ocupação da Rocinha, uma, e a instalação de uma UPP, uma moradora que usava gato, gato é uma maneira, já sabe, então não preciso explicar, usava gato, evidentemente, quando essas forças chegaram, desmantelaram os gatos. E a TV Globo foi lá entrevistá-la e ela disse, não, tudo bem, eu aceito, eu aceito que tire o gato, eu até então não pagava, eu aceito pagar, mas só que agora eu vou cobrar, eu quero um serviço de qualidade. Então, essa atitude é uma atitude que certamente haverá de fortalecer um outro sonho da nossa geração, que é a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade democrática, de uma sociedade onde as oportunidades sejam iguais, que haja também a diversidade de oportunidade, onde tem uma sociedade civil ativa, participante, onde a tecnologia que tem servido tanto essa classe média, como o principal instrumento de pressão que ela exerce, pelo menos no Brasil, essa experiência que nós temos, essa tecnologia cada vez mais seja amplamente aberta ao uso e às possibilidades de acesso e de conexão e interatividade, não só com o governo, mas da sociedade como um todo. A experiência de movimentos sociais organizados é uma experiência que serve à classe média, hoje, muito mais do que os partidos políticos, a capacidade da classe média e da sociedade civil se organizar é um elemento fundamental para o fortalecimento dela como protagonista, como ator. Creio que nós, aqui, avançamos muito. Não sou... Não me sinto fazendo um exagero, principalmente nesta casa, que eu tanto respeito e admiro que é o IPEA, e na presença de um especialista em classe média, mas por um esforço muito grande da equipe da SAI, eu acho que, se não a principal, mas pelo menos disputa com o IPEA e com a Fundação Getúlio Vargas este privilégio, de hoje deter o maior número de informações sistematizadas sobre a classe média brasileira. Para isso, nós tivemos que fazer um esforço enorme para saber quem é a classe média no Brasil. Definir um critério, e esse critério nós fomos buscar pela renda. Evidentemente, é um critério que nós temos certeza que, se aplicado em outros países, os números não serão os mesmos. E nem tão pouco o que hoje nós temos como referência de número serão os mesmos daqui a alguns anos. Aliás, nós queremos, estamos trabalhando para que não seja, para que a estrutura de renda no Brasil seja melhor. Porque, quando se vive em um país que 10% da população ganha acima de R$ 1.700, é um país que precisa ainda combater muito a desigualdade e ter políticas econômicas que estimulem a distribuição de renda. E eu creio que esse trabalho que o Banco Mundial nos traz, que vai nos permitir debater, discutir, e vai nos colocar o Brasil ao lado dos países latino-americanos, que, como a senhora já falou, conseguiram um ganho de 50%? E nós aqui também, se não atingirmos esse número, mas já podemos dizer que estamos extremamente próximos dele, isso tudo não nos paralisa, ao contrário, é um estímulo para que nós continuemos a dar passos seguintes. A missão da SAI é formular políticas públicas. E nós estamos absolutamente convencidos que é fundamental nós avançarmos para que o governo brasileiro comece a ter um entendimento de que, para manter as conquistas da classe média brasileira, evitando que ela volte à situação de pobreza, fazendo com que ela avance mais, com que percentagens significativas daqueles que hoje com ela convivem e ela formam, possam passar para a classe alta. Nós precisamos, mais do que políticas sociais, nós precisamos de políticas econômicas. Felizmente, no nosso caso, esse desafio, ele não será conseguido simplesmente com políticas sociais. Nós precisamos de políticas econômicas que nos permitam garantir dois indicadores fundamentais para que esse fenômeno exista, que é o controle da inflação, o controle da inflação e o aumento do valor real do salário mínimo. Eu sei que, em uma casa de economistas, dizer controlar a inflação e aumentar o salário mínimo soa quase como heresia. Mas o que me anima a dizer isso aqui é que, no passado, no Brasil, era uma heresia dizer que se poderia crescer e distribuir renda. De maneira mais ou menos explícita, todas as políticas econômicas, os governos que tivemos até 2002, 2003, ele, ela praticava a teoria de fazer o bolo crescer para depois dividir. Foi só recentemente que nós tivemos a coragem de afrontar esse dogma e passamos a crescer distribuindo renda, o que nos permitiu alcançar os resultados que alcançamos. Agora, temos que enfrentar esse outro dogma, que é você manter a inflação sobre controle e criar as condições para aumento real do poder de compra do salário mínimo, para aumento real do salário mínimo. Eu acredito que, se nós conseguirmos isso, eu creio que a possibilidade de nós obtermos sucesso e ampliar as conquistas da classe média brasileira, de melhorar a estrutura de renda da sociedade brasileira e, consequentemente, colocá-la com rendas maiores, não só ela, como a classe baixa, a classe alta, tirar, cumprir a meta da presidenta Dilma, que é acabar com a miséria absoluta, eu creio que isso tudo depende de políticas econômicas que tenham a coragem de enfrentar esse desafio, como no passado nós tivemos a coragem de crescer distribuindo renda. Então, eu creio que a contribuição que o Banco Mundial nos dá nesse debate, com essa pesquisa, é inestimável, tanto quanto a contribuição que o Banco Mundial, e particularmente a senhora, vem nos dando para que os nossos estudos, as nossas políticas, possam ser definidas com qualidade acadêmica, técnica e consistência política. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Marcelo Nery. Boa tarde a todos. Ministro Moreira Franco, senhora diretora, Débora Wetzel, meus amigos do Banco Mundial, Francisco Ferreira, Luiz Calva, Ricardo Paz de Barros, demais presentes. É um enorme prazer recebê-los aqui na nossa casa. Eu tive o enorme prazer de acompanhar esse projeto desde o começo. Primeiro, hospedei uma reunião lá na Fundação Getúlio Vargas, foi muito frutífera a reunião, frutífera no sentido, não tanto das contribuições que nós pudemos dar ao estudo, mas no sentido do aprendizado, acho que a gente aprendeu muito, foi uma conversa muito interessante, um dia muito proveitoso. Tivemos a presença do nosso querido Amaury de Sousa, que é um estudioso da classe média, recém-falecido. Então, foi muito interessante. Depois tive a oportunidade em Barcelona de me juntar ao grupo, foram dois dias muito ricos de discussão. E depois, aqui, já na parte final do processo, acompanhar os resultados. Acho que esse é um tema muito interessante. Eu acho até, talvez fazendo uma outra heresia em relação a essa casa, mas é interessante em relação, é tão interessante quanto pobreza. Não sei se é mais relevante, por favor, interessante. Porque, quando a gente fala de pobreza, a gente recorre ao altruísmo de cada um de nós, etc., a gente não recorre às nossas referências, na maioria de nós que estamos nesse auditório. E, quando a gente fala de classe média, o que é classe média, isso está sempre sujeito a polêmicas, a discussões, porque a gente olha como se olhasse num espelho. Quem está acima se refere a ela, quem é pobre, quer chegar nela, quem é classe média. Então, é um tema bem, é um tema vivo, vivo para cada pessoa. Então, para mim, é um enorme prazer participar dessa reunião. Não vou me alongar, porque eu vou ter oportunidade de participar dos debates. e, sem mais demoras, passo a palavra para os próximos. Para nós, é um imenso prazer poder lançar esse relatório mundialmente em Brasília, juntamente com os lançamentos que estão sendo feitos em Washington e em Bogotá. O relatório, como vocês veem aí, é um relatório sobre, não só sobre a classe média, mas sobre mobilidade econômica e a ascensão da classe média na América Latina. É resultado de um trabalho de equipe, obviamente. Você vê aí na tela o nome de seis, dos seis principais autores, mas também tivemos aportes e contribuições de uma equipe maior do que essa, na verdade. A apresentação que o Luiz Felipe e eu vamos fazer hoje tem, basicamente, três partes, cada uma delas consistindo de dois desses títulos aí. primeiro uma introdução, tentando motivar por que um relatório nesse momento sobre mobilidade e classe média, uma breve discussão dos conceitos, porque mobilidade e classe média são termos comuns e frequentes, mas que podem querer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, vamos esclarecer um pouco quais os conceitos que nós estamos usando aqui. Depois, uma discussão sobre mobilidade, sobre o que nós aprendemos sobre mobilidade na América Latina, tanto entre gerações como dentro das gerações. Quer dizer, tanto a mobilidade de longo prazo entre gerações quanto dentro de gerações. E aí eu vou passar para o Luiz Felipe, que vai discutir dois capítulos do relatório sobre a classe média na América Latina, tanto descrevendo essa nova classe média e como ela está evoluindo, e especulando um pouco até sobre o papel que ela pode jogar na redefinição do cenário político do que nós chamamos de contrato social na América Latina, antes de concluir. Então, bom, motivando um pouco, o que nos levou a pensar dois anos atrás, quando nós começamos a elaborar esse estudo num estudo sobre mobilidade e classe média, é o fato de que na última década, principalmente ali a partir de 2002, 2003 e em diante, houve uma mudança social na América Latina realmente notável. Essa linha vermelha é o crescimento do PIB per capita. Você vê que acelera muito nesse período aqui, mantém-se, na verdade, desde 2000 a 2010, uma média de crescimento na América Latina de 2,2% per capita ao ano. De 2003 a 2010, essa taxa é maior ainda. Não são taxas chinesas, mas são taxas bastante superiores às das duas últimas décadas na América Latina, décadas de 80 e de 90, onde nós crescemos muito menos. Paralelamente a esse crescimento do PIB, você tem redução de pobreza. Aqui nós temos duas linhas regionais que a gente usa no Banco Mundial, a linha de 2,5 dólares ao dia, por pessoa, e a de 4 dólares. E você vê uma redução também muito forte, que antes, apesar de haver algum crescimento aqui, você vê um crescimento, a pobreza era muito teimosa, a pobreza era muito persistente. Mas aqui, a partir de 2003, você vê uma queda na pobreza na América Latina toda, que, aliás, de uns 41, 42% a 30% da população. Isso é uma redução de um quarto na taxa de pobreza do continente. Por trás disso, tem que haver mudanças sociais muito importantes. E esse resultado da pobreza advém não só do crescimento, mas daquilo que já foi mencionado na primeira mesa, pelas autoridades que abriram aqui a discussão, a queda da desigualdade durante esse período. Obrigado. Você tem aqui, a gente tem 15 países para os quais nós temos dados nesse período, então, 2000 a 2010, e você vê uma queda de desigualdade em 12 desses 15 países. Uma queda média nesses 12 países de 5 pontos do Gini, o que é muito. Inclusive, é o que aconteceu no Brasil. Mais ou menos, 5 pontos do Gini nesse período. É uma queda bastante razoável de desigualdade. Então, você tem crescimento, você tem redução de desigualdade, você tem redução de pobreza. Por trás disso, nos pareceu, está acontecendo um processo meio inédito, pelo menos, desde que nós temos dados. Uma transformação social bastante importante. Mas essas transformações, por sua vez, geram novas perguntas. Quer dizer, por que alguns saíram da pobreza, mas outros não? Quem saiu e quem permaneceu? Quais as diferenças entre esses dois grupos? Todo mundo que saiu da pobreza entrou na classe média? Ou existe outro grupo para onde eles possam ter ido? Essa mobilidade, esse crescimento da classe média ou essa diminuição da pobreza, obviamente, implicam, quase que por definição, numa mobilidade de curto prazo. Mas a mobilidade entre gerações, a mobilidade de pais para filhos, ela é tão grande quanto essa mobilidade que a gente vê no curto prazo? E olhando para a classe média, qual é a sua nova cara, sua nova face? Como ela pensa, como ela se comporta, quais são as suas preferências, quais são os seus valores? E que implicações isso pode ter para o, como eu disse antes, para o contrato social na região? Para responder a essas perguntas, nós tivemos que passar um certo tempo resolvendo conceitos metodológicos. Então, antes de passar para os dados, realmente, eu tenho que passar rapidamente por parte dessa discussão. A primeira coisa é que mobilidade é medida e vista por pessoas diferentes de formas muito diferentes. Primeiro, existe uma mobilidade, uma abordagem sociológica de mobilidade, que pensa em transformação de estrutura de classes, que pensa em mudança na composição ocupacional e educacional de uma população, versus uma abordagem econômica que tende mais a ver a transformação de uma distribuição de renda, ou de um vetor de renda, se você me permite, de um momento para o outro, em que se observa a identidade de cada um desses elementos no vetor. Quer dizer, as pessoas indo de uma distribuição para a outra, como é que elas se cruzam, etc. Nós citamos e aprendemos da abordagem sociológica, mas nos focamos mais nessa abordagem econômica. Mesmo dentro da abordagem econômica, você tem pelo menos três coisas com as quais se preocupar. Primeiro, o espaço. O espaço de mobilidade é o quê? Mobilidade de quê? Então, às vezes, nós vamos estar olhando para a renda, às vezes para consumo, às vezes para a educação. Então, temos sempre que ser claros de que mobilidade estamos falando. Segundo, essa questão dos domínios da mobilidade. É muito diferente olhar para a mobilidade dentro de uma geração, ou seja, a mobilidade de um trabalhador de dez anos atrás para hoje, e a outra coisa é olhar para a mobilidade de longo prazo entre gerações, dos pais daquele trabalhador para ele. São dois domínios de mobilidade distintas, com resultados distintos, para o que nós vamos observar. E terceiro, os conceitos. Você pode medir mobilidade simplesmente como movimento, e o movimento pode ser movimento de renda, pode ser movimento de proporções da renda, pode ser movimento de posições, de rankings. Você tem outros conceitos como independência de origem, que basicamente se refere à correlação entre os dois vetores. Quanto que os pais influenciam os filhos, por exemplo. Quão correlacionadas são aquelas duas distribuições. E outros conceitos, ainda mais. Para o relatório, nós acabamos definindo um foco em dois conceitos, um para cada domínio. e aqui eu acho que o texto pode estar pequeno, não sei se todo mundo vai poder ler, mas não importa muito. O resumo fundamental é o seguinte. Para a mobilidade entre gerações, nós estamos interessados principalmente em mobilidade a partir do conceito de independência de origem. O que quer dizer isso? Quer dizer que mobilidade é uma menor correlação entre o status econômico dos pais e dos filhos. É sobre independência, mais mobilidade é mais independência para o sucesso, maiores oportunidades para o sucesso individual da pessoa independente da sua origem familiar. Está certo? Então, isso é um conceito que tem a ver com igualdade de oportunidades, que como o ministro mencionou, é um dos objetivos do governo brasileiro e do Banco Mundial. E é o conceito que a gente usa quando olhando para a mobilidade entre gerações. Agora, não é claro que é o mesmo conceito que você quer usar olhando para a mobilidade dentro de uma geração. não é óbvio que eu queira que a distribuição das pessoas hoje e a distribuição das mesmas pessoas daqui a 10 anos seja totalmente diferente. Isso não é necessariamente nem eficiente nem justo. Então, aí o conceito que a gente usa é mais um conceito na literatura chamado de movimento direcional da renda. Que, trocando em miúdos, é o crescimento da renda das famílias. Não é o crescimento do PIB, porque ele seria ponderado pela renda de cada um. É o crescimento, digamos, democrático. É o crescimento de cada família, de cada pessoa ao longo da distribuição. Esse é o nosso conceito de mobilidade para o domínio intra-geracional. Bom, isso para a mobilidade. Agora, o conceito de classe média também é um conceito polimórfico, um conceito com diferentes possibilidades. de novo, você tem uma ampla literatura na sociologia do que vem a ser classe média, já tinha um pouco no Marx, mas passa a ter muito mais do Max Weber. Na economia, nós voltamos de novo de um espaço muito mais amplo na sociologia, que se refere a padrões de consumo, a inserção no modo produtivo, etc., para definições baseadas em renda. Aí também há diferença. Você tem essas definições relativas, em geral, são definições de classe média que se baseiam em grupo, tamanho do grupo ao redor da mediana. Então, você olha quantas pessoas estão entre, sei lá, 75% e 125% da mediana. Ou você pode usar o quintil. Qual é a renda do quintil do meio? Ou dos três quintis do meio. Todas essas medidas foram usadas em trabalhos na literatura. Você também tem definições absolutas. O Banner, Duflo, usam para a Índia de 2 dólares a 10 dólares por dia. Martin Havalho, meu colega no Banco Mundial, meu chefe no Banco Mundial, na verdade, usa de 2 dólares a 13 dólares para vários países em desenvolvimento. Nós não queríamos usar nenhuma dessas definições. Nós queríamos criar uma definição adequada ao continente, à América Latina, que nós estamos olhando. Então, nós adotamos uma definição definitiva, quer dizer, baseada num critério de renda, mas de onde a renda não saía, por exemplo, 2 dólares, 10 dólares, não saía de uma renda de pobreza, era menos arbitrária. nós quisemos usar um conceito de segurança econômica como característica definidora da classe média. Então, nós passamos a pensar na classe média como o grupo social no Brasil com uma baixa probabilidade, no Brasil não, na América Latina, uma baixa probabilidade de retorno à pobreza, de queda na pobreza. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, nós temos como esse cálculo foi feito para três países nos quais a gente tinha dados em painel. Dado em painel é aquele dado em que você segue as mesmas pessoas ao longo do tempo, diferentemente, por exemplo, da PNAD. Nós tínhamos isso no Chile, no México e no Peru e, através de um trabalho econométrico, fizemos uma relação, estimamos uma relação entre a renda per capita inicial de uma família, no primeiro momento, e a probabilidade daquela família é voltar a cair na pobreza. Quer dizer, quanto mais baixa a renda, mais perto de quatro, que é a linha da pobreza, maior a probabilidade daquela família retornar à pobreza ao longo dos cinco anos. E quanto mais alta a renda, menor. E aí nós escolhemos um nível de corte relativamente arbitrário, tinha uma certa motivação para ele, mas relativamente arbitrário, de 10%. Vamos pegar uma probabilidade de voltar à pobreza de 10%. Quem tem uma probabilidade menor do que 10% de voltar à pobreza tem insegurança econômica e é, portanto, classe média. Isso nos daria, nesses três países, muito próximo de 10 dólares ao dia. 10 dólares PPP ao dia, que passou, então, a ser o nosso nível de corte inferior, o nosso limite inferior para a classe média. Nós nos preocupávamos, como imaginam que vocês também estejam se preocupando, com essa arbitrariedade aqui na escolha desses 10%. Então, nós tentamos validar esse número através de uma outra abordagem totalmente diferente, que era uma abordagem subjetiva. Existe uma pesquisa chamada Ecosocial, que é feita pelo CIEPLAN, uma instituição no Chile, em vários países da América Latina, que, entre outras coisas, pergunta às pessoas a visão delas próprias sobre em que classe elas estão. Então, é a classe social autorreportada, digamos. E a nossa ideia aqui foi tentar buscar o ponto onde o grupo que se autodefine de classe média passa a ser mais numeroso do que o grupo que se define como de classe baixa. Só que um ponto importante, os que se definem como classe baixa e classe alta nessas pesquisas são relativamente pequenos. Então, não havia cruzamento. Para a gente conseguir ter um cruzamento, nós precisamos juntar a classe baixa com a classe média baixa. Isso é importante. Está certo? E o outro grupo é um grupo de classe média, média, média alta e alta. E aqui estão, então, as duas distribuições de renda desses dois grupos. Está certo? Quer dizer, essa linha aqui é a linha antes da qual, quer dizer, abaixo da qual tem mais gente que se diz classe baixa ou média baixa e acima da qual tem mais gente que se diz classe média média, média alta ou alta. E essa linha nós estamos mostrando o México, não por acaso, porque no México essa linha coincide quase que exatamente com 10 dólares por dia também. Isso não acontece em todos os países, mas em nenhum país é abaixo de 9. 9 ou 10 é o envelope inferior, como a gente chamou, dessa definição subjetiva da classe média. No Brasil, na verdade, esse número é 16. No Chile era 20. Mas nos países que a gente olhou era 10. Quer dizer, validava, de certa forma, o fato de ser o limite inferior essa escolha de 10. De forma que resultou, então, para o nosso estudo, uma distribuição latino-americana, e essa linha vermelha que você vê aqui é de fato a distribuição latino-americana, parece que alguém desenhou ela ali assim, mas por trás dela, na verdade, tem centenas de milhares de observações representando 86% da população de toda a América Latina combinadas, possivelmente, pela primeira vez. E aqui você tem o que, para nós, foram os quatro grupos que ficaram definidos. claramente, você tem dois grupos nas pontas, quer dizer, você tem um grupo pobre, que aqui é abaixo de 4 dólares por dia para nós, que representa 30% dessa população, e você tem um grupo rico aqui nessa extrema, que pelos nossos cálculos, usando um limite superior de 50 dólares por dia, que aqui foi, eu devo dizer, aliás, gastou-se muito menos esforço em gerar esse número do que esse número, por várias razões. Primeiro, porque acima de 50, como é que a gente chegou nesse 50? 100 dólares por dia era a renda per capita média nos Estados Unidos em 2009. E alguém tinha proposto, alguém na literatura, Romy Caras, tinha proposto esse número. Mas acima desse número, ficava menos de 1% da população latino-americana pelas amostras. A gente sabe que as amostras, por melhores que sejam, capturam com muitos problemas a renda dos mais ricos. Então, nós reduzimos isso para metade, e como tem muito pouca gente nesse intervalo, os números são relativamente robustos. Quer dizer, se você vai para 40 ou para 60, não faz uma grande diferença aqui. Então, nós não vamos colocar uma grande ênfase nesse limite superior. Mas, já dito isso, você tem dois grupos. Você tem um grupo superior e um grupo inferior, e você tem dois grupos intermediários ali, está certo? Os quais nós chamamos de vulneráveis, que é esse grupo aqui. Agora, note que o nosso grupo vulnerável, que nós chamamos de vulnerável, consideramos chamar até de classe média baixa, é o grupo onde está a mediana e a moda da distribuição latino-americana. Quer dizer, o grupo ao redor da mediana é esse grupo. Pela nossa definição de segurança econômica, esse grupo não é classe média ainda. O grupo de classe média vai dos 10% aos 50 dólares por dia. Então, você tem um grupo de classe média baixa ou vulnerável e um grupo de classe média, como nós a definimos aqui, entre esses dois extremos. Bom, esses eram os conceitos e medidas. Agora, deixa eu passar rapidamente pelos resultados de mobilidade, antes de entregar para o Luiz Felipe. Então, mobilidade, mobilidade, como eu já disse, dois domínios, entre gerações e dentro de gerações, com resultados bastante distintos, na verdade, para esses dois grupos. A mobilidade intergeracional, primeiro, ela é muito difícil de ser medida com renda, porque raramente você tem, quase em lugar nenhum, você tem a renda dos pais e dos filhos na mesma amostra. Você tem estudos que usam duas amostras, você tem um estudo bem conhecido brasileiro de um outro Ferreira, Sérgio Guimarães Ferreira e Fernando Veloso, usando um método de variáveis instrumentais com duas amostras para estimar isso. Mas nós preferimos, nesse caso, nos focarmos mais em dados de educação. No relatório, a gente depois compara esses dados de educação com alguns dados de elasticidade, de renda entre gerações, mas eu não vou entrar, a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes aqui. Então, focando um pouco na educação, aqui nós temos 42 países para os quais nós temos uma medida do impacto da educação dos pais sobre os anos de educação dos filhos, está certo? Para esses 42 países para quais isso pode ser calculado. Isso vem, na verdade, de um paper de um autor americano, Tom Hertz, e vários coautores. O número que você vê aí é o efeito de um desvio padrão na escolaridade dos pais em termos de anos da escolaridade dos filhos. Dos 42 países, sete eram latino-americanos e você os vê em laranja. E você vê, obviamente, que nós não estamos numa situação muito boa de mobilidade entre gerações em termos de educação. Quer dizer, o efeito do desvio padrão na América Latina em termos de anos de escolaridade, no Peru, são três anos de escolaridade. Está certo? O Brasil, um pouco menos, mas está aqui, digamos, em quarto lugar. Está certo? Quer dizer, ainda em termos de mobilidade intergeracional, que tem a ver com igualdade de oportunidades, um resultado pouco alentador. E que não é muito melhor, infelizmente, se nós olharmos para resultados em termos de qualidade da educação. Nesse gráfico, nós temos resultados do exame PISA, que é como se fosse uma prova Brasil, um Enem, feito para alunos com 15 anos, comparável ao redor do mundo. aqui você tem a média para cada país, em leitura, em leitura, e aqui você tem uma medida do efeito de uma variável construída na PISA, que é o status econômico dos pais. Aqui entra várias coisas, educação dos pais, riqueza, etc. Então, você tem uma medida histórico socioeconômico dos pais. Está certo? Você tem o impacto disso sobre os filhos. Então, na verdade, essas duas linhas são as médias para esse universo de países dessas duas medidas. Ou seja, o quadrante onde você quer estar é esse. Baixa persistência, quer dizer, a mobilidade é maior para cá. A mobilidade aumenta nessa direção, menor persistência, menor transmissão de desigualdade educacional nos pais para filhos. Ali onde você tem Finlândia, Coreia, Canadá. Quase todos os países latino-americanos, inclusive o Brasil, estão nesse quadrante, com níveis bastante baixos de desempenho escolar e uma persistência ainda muito alta, um efeito de educação dos pais sobre os filhos ainda muito alto. Exceção do México, que está um pouquinho para o lado de cá, mas, de forma geral, esse quadro não sugere que, apesar dos esforços feitos pela região, nós ainda estejamos muito próximos dessa igualdade de oportunidades, desse efeito menor dos pais sobre os filhos, pelo menos na educação. Há alguns indicadores de melhora relativamente sutil. Um deles, nesse gráfico aqui, é o seguinte, esse gráfico, que é um coautor meu que gosta de gráficos difíceis de explicar, mas eu vou tentar explicar isso aqui. Isso aqui é o hiato, é a diferença, vou começar assim, pensa no hiato entre a série em que você está e a série onde você deveria estar pela sua idade. Quer dizer, o hiato educacional. Se o cara tem oito anos, deveria estar, sei lá, no terceiro ano ou no segundo ano, mas está no primeiro. Então, o hiato é um. Aí ele pega a diferença desse ato entre o quintil mais rico e o quintil mais pobre. Então, isso é a diferença entre o quintil mais rico e o quintil mais pobre. Aos 10 anos de idade, aos 15 anos de idade e aos 18 anos de idade. Você vê que essas diferenças entre os mais ricos e os mais pobres vão caindo. Está tudo negativo aqui, deve ser entre os mais pobres e os mais ricos. vão caindo. Quer dizer, vai havendo uma melhoria ao longo do tempo nisso. Quer dizer, a expansão da escolaridade na América Latina tem conseguido reduzir um pouco a diferença nessa medida de ato escolar entre o quintil superior e o quintil inferior. Mas, a nossa conclusão geral, olhando os dados, é que a origem familiar continua sendo um determinante muito importante, infelizmente, importante demais na determinação do desempenho econômico dos latino-americanos jovens de hoje em dia. Esse último gráfico dessa parte mostra que uma parte desse efeito se manifesta através da seleção escolar. Aqui o que você tem são duas coisas. As barras verdes são uma medida do impacto direto da origem familiar, usando aquela mesma medida que eu tinha usado nesse gráfico, usando essa mesma medida. Aqui você tem esse impacto total da educação dos pais sobre o desempenho dos filhos no exame. Você vê a América Latina aqui com um efeito muito alto, porém inferior, interessante, aos dos Estados Unidos e da Inglaterra, onde esse número é mais alto do que o nosso. No resto, é menos. Países nórdicos é o mais baixo. Agora, o amarelo é quando você controla pela escola. E aí, o que é interessante na América Latina é que a América Latina tem a maior queda. Quer dizer, há vários canais, há vários mecanismos através dos quais os pais influenciam o resultado dos filhos. Você lê com o seu filho à noite, você usa um determinado nível de vocabulário, você afeta a nutrição do seu filho. Tem várias coisas que você faz com os seus filhos que ajudam a eles irem bem na escola. Uma delas é que você coloca o seu filho numa escola melhor. Esse efeito é maior na América Latina do que em qualquer outro lugar. É o que se chama em inglês de sorting. Então, o sorting escolar, a seleção escolar na América Latina explica uma parte muito grande desse efeito que nós consideramos ainda pernicioso da origem familiar sobre os resultados. O que significa que o nosso sistema escolar na América Latina como um todo ainda não está, ainda está longe de conseguir igualar as oportunidades, como ele gostaria de fazer. interessante. Deixa eu passar um pouco agora para a parte de mobilidade dentro das gerações, onde a gente tem melhores notícias, dado, como nós já vimos, o crescimento e a redução da desigualdade nos últimos anos. Aqui a gente tem o que a gente chama de uma matriz de transição, que eu explico rapidamente, que é o seguinte, é que você tem a origem, você tem as pessoas, soma 100, essas são as pessoas que eram pobres ao redor de 1995, isso de novo, é a América Latina inteira, então, são todos os países. Pessoas que eram pobres e permaneceram na pobreza. Essas são as pessoas que eram pobres, mas passaram para aquela classe intermediária que você podia chamar de classe média baixa ou que nós chamamos de vulneráveis. E os que passaram direto da pobreza para a classe média. E assim por diante, quer dizer, cada célula dessas é um grupo que estava aqui em 1995 e está aqui em 2010. E o que você tem olhando isso é o seguinte, você tem certo grau de persistência, esse é o que nós chamamos de que permaneceram, os stayers, em inglês. Mas você tem um número enorme de gente, 40% da população que nesse período experimentou alguma mudança de classe social para cima. Uma mobilidade ascendente de classe social. 40% para a América Latina que é um número muito alto. No Brasil, especificamente, os dados vão de 90 a 2009 e são 50%. Metade da população brasileira cruzou alguma linha ou de pobreza para a vulnerabilidade ou de vulnerabilidade para a classe média ou da pobreza direta para a classe média nesses 20 anos. E uma mobilidade descendente, uma mobilidade para baixo muito pequena. Isso, em parte, é que eu tenho que fazer um pequeno caveat metodológico que é o seguinte, isso, em parte, se deve ao fato de que nós estamos usando, como não existem painéis para todo o continente, nós temos que usar o que se chamam painéis sintéticos, que estimam um limite inferior e um limite superior. Na verdade, esses são os limites inferiores. A boa notícia é que esses também são os limites inferiores, ou seja, se a mobilidade para ascendente foi pelo menos isso, mas aqui também a mobilidade descendente foi pelo menos isso, pode ter sido maior. Isso é heterogêneo, você tem, para vários países, a mobilidade é muito diferente. Aqui você tem, em verde, aqueles que recuaram, grupos, grupos naquela parte da matriz, grupos que estão caindo. Em laranja, você tem os que avançaram e em vermelho os que permaneceram. Você vê que o Brasil, nesse quadro, aparece muito bem aqui em uma terceira posição em termos de grupo que avançou ao longo desse período. Esse é o número de 54% que eu mencionei com mais da metade há pouco tempo, mas você vê que há uma heterogeneidade no continente comum todo. O que se correlaciona com essa mobilidade? Bom, tem várias coisas que nós olhamos, algumas já foram mencionadas pela DEB antes, quer dizer, emprego formal, participação da mulher no mercado de trabalho. Uma delas, certamente, é a educação. Então, aqui você tem o percentil de população mudando de patamar, quer dizer, o percentil entre aqueles que são ascendentes que têm educação primária, secundária ou universitária. E, obviamente, você vê que entre os ascendentes, aqueles que têm o maior nível educacional são a maioria, ou que a maioria desses grupos está nesse grupo ascendente. Está certo? E o Brasil não é exceção. O último gráfico, antes de eu passar para o Luiz Felipe, é que nós também olhamos aí em muito mais detalhe, que não vamos ter tempo de usar aqui, mas que eu espero que vocês possam ver no relatório, que está disponível, vai estar, inclusive, na web, na internet. A correlação entre essa mobilidade nos últimos anos e várias políticas. Uma interessante é a seguinte, se você olha o gasto com segurança social, segurança social, previdência e assistência social, tudo junto, essa correlação é quase zero entre esse gasto e a mobilidade social nos países. Mas, quando você olha para alguns instrumentos específicos mais focalizados, não só, mas incluindo as transferências monetárias condicionais, como Bolsa Família, aí você vê aqui, por exemplo, o crescimento anual na proporção de pobres recebendo CCTs, está certo? Controlando pelo crescimento. E aqui você tem aquela mobilidade, quer dizer, mobilidade saindo da pobreza, a mobilidade da pobreza para cima. Aí você tem uma relação, uma correlação positiva e bastante alta. Uma cautela aqui de não olhar os países com relação a esses números no eixo, porque isso aqui é controlando pelo crescimento. Então, o que importa aqui é a correlação mais do que o nível. Isso aqui já controla pelo crescimento econômico. Então, para resumir essa parte, uma mobilidade intergeracional baixa, mas uma mobilidade de curto prazo em termos de movimento de renda positiva e associada com algumas características individuais, como a educação e com políticas públicas. Agora eu passo para o meu colega Luiz Felipe Lopes Caldo. Primeiro, em termos de classe média, é muito importante ressaltar que, pela primeira vez, há quase tantas pessoas na classe média quanto em situação de pobreza em América Latina. Isso é o que observamos aqui. são 152 versus 158 milhões. A pesar da crise global, a tendência apenas revertiu mínimamente em 2009. Este aumento dramático contrasta fortemente com um baixo desempenho na década de 90, uma década perdida para a classe média, onde seu tamanho oscilou em torno a 21% da população durante a maior parte da década. Este desempenho é muito similar em relação às magnitudes, mas as tendências também escondem heterogeneidades entre os países. Na Argentina, Chile e Peru, a classe média aumentou mais de 10 pontos porcentuais entre 2000 e 2010. Em quanto à República Dominicana, Salvador ou Uruguai, ela, na verdade, encolhou. Em geral, não é tanto, a maioria dos países experimentou um grande aumento na sua classe média, de modo que a tendência global para a América Latina observada na figura que mostro é muito positiva. o aumento na classe média brasileira por si só contribui em mais de 40% para o aumento total na região. Como foi explicado por minha colega Chico Ferreira, as duas ênfases do nosso relatório, aquele usado pelo governo brasileiro, o ênfase é muito interessante e se complementa de uma maneira muito útil. No meio, como Chico mencionou, no meio, você pode pensar em dois grupos que são na classe média, uma vez que eles estão no meio da distribuição. A abordagem seguida pelo banco tentou enfatizar o fato de que as pessoas no grupo inferior são vulneráveis no sentido de potencialmente cair na pobreza, como, de fato, aconteceu durante a crise em 2009 em alguns países da América Latina e do Caribe. Isto pede políticas para proteger eles dos choques. No entanto, no caso do ênfase na medicão no Brasil, o ênfase se colocou na natureza aspiracional. Dado o desempenho positivo da economia brasileira e da resílência durante a crise, esta classe aspira a atingir níveis mais elevados de bem-estar e, assim, rotulada classe média-baja ou média-media. Para destacar o protagonismo de classe e chamar por políticas de inclusão produtiva e aprimoramento de oportunidades. Como pode ser visto, estas duas ênfases, duas abordagens mostram níveis diferentes por causa do que eu acabei de explicar, elas têm tendências perfeitamente consistentes. usando uma metodologia basada em Dat e Revalion, o relatório descompõe mudanças nas frações da população em cada classe entre 1995 e 2010, para o que pode ser atribuído ao crescimento da renda média-familiar contra mudanças na forma da distribuição da renda, ou seja, a desigualdade. Resultado, 34% da redução da pobreza pode ser atribuída a políticas redistributivas, contra 66% para o crescimento da renda familiar-media. O crescimento constante da classe média não é específico para a América Latina e Caribe, pode ser observado em todo o mundo emergente, especialmente em países que têm enfrentado longos períodos de crescimento econômico sustentado. A figura mostra a evolução da classe média nos BRICS, tanto como porcentagem da população, como em termos absolutos. No Brasil, Rússia e China, a classe média ganou relevância dramática em apenas 10 a 15 anos. Quando medido como porcentagem da população, no entanto, os mesmos países parecem estar em diferentes fases. No Brasil, já na década de 80, a classe média era composta ao redor de 15 porcento da população, embora hoje, em dia, consista em percentagens muito maiores. O mesmo pode ser dito para a Rússia, onde hoje, em dia, a classe média é mais da metade da população. Em contraste, na Índia, a classe média ainda é bastante modesta em termos absolutos e relativos. o maior contribuinte para o crescimento das clases medias nos países emergentes, no entanto, é a China, onde o crescimento económico sustentado levou a um aumento impressionante de oito vezes da classe média em uma década. Nos slides seguintes, vamos a mostrar algumas características básicas do que a classe média na América Latina e Caribe consistente com nossa definição. Veremos que sistemáticamente, embora os niveis variem, o padrão é bastante consistente entre os países. Em termos de tamanho da família, por exemplo, as famílias de classe média tendem a ter menos filhos. A escala vai de 3 a 4 crianças. A idade média de todos os adultos da classe média é 39 anos, mais jovem em Honduras, mais velho no Chile. Como seria de esperar, em todos os países, as características tendem a variar monotonicamente por classe. Em termos de educação, o padrão também é consistente em todos os países. Níveis de educação aumentam para os diferentes grupos e para classe média encontramos entre 9 e 12 anos de educação, dependendo do país. A média de anos de escolaridade dos adultos da classe média varia pouco entre outros países. Há, assim, uma constância na relação entre renta e escolaridade dos adultos da região. em segundo lugar, com exceção do Chile, a escolaridade média da classe média é cerca de 30 a 50 por cento maior do que a escolaridade das pessoas vulneráveis e de 80 a mais de 200 por cento maior do que a escolaridade dos pobres. Há, porém, uma grande variação dentro de cada categoria, sugerindo que, mesmo que exista uma forte associação entre a classe e a escolaridade, outros fatores influenciam o status da classe também. Em termos de situação de emprego, este é claramente um determinante importante da classe. Chico mencionou o papel do emprego para a movilidade, este é um perfil da classe media. Certamente, estar no sector formal como funcionário de governo, como mostrado no gráfico, está altamente correlacionado com ser classe media. Agora, passamos a explicar um pouco o que significa estar na classe media. Há uma quantidade importante de trabalhos em ciências sociais sobre o papel da classe média para reforçar o crescimento econômico e governança. Assume-se que a classe média pode trazer maior coerção social e apoio para políticas específicas. Nós exploramos essas ideias usando dados existentes. O relatório encontra uma ligação entre classe média e indicadores de determinadas políticas que nos asociamos com o desenvolvimento. Por exemplo, o relatório mostra que classe média em todo o mundo, para dados através dos países, está associada com os países que gastam mais em educação ou saúde, países mais integrados ao comércio, níveis mais baixos de corrupção, ou melhor qualidade de governança. Isto usando um indicador comparável para os países. Assim, em evidência para os países, parece haver uma ligação entre essas boas políticas e as classes médias. Isto ocorre mesmo quando se controla pelo efeito da desigualdade em si. depois, usamos os dados existentes sobre valores da pesquisa ecosocial que Chico mencionou e fazemos um exercício para dividir a população que utiliza as nossas definições de classe e vemos evidência fraca de um particularismo de classe média. Na verdade, a renta parece ter uma associação com valores, mas nós achamos que nenhum efeito específico da classe por si só. Nós usamos vários indicadores de valores relacionados com democracia, tolerância à violência, respeito pelos direitos das minorias, atitudes relativas à redistribuição e assim por diante. Nós não vemos um padrão em termos de classe consistente com certos valores. Se tomamos dois exemplos relacionados com a percepção de oportunidades, e questão em pesquisa é se você acredita que as pessoas têm oportunidade de melhorar se elas trabalham duro, vemos um efeito significativo da renda, é um efeito não significativo e com diferentes sinais de classe. No caso da confiança nas instituições, novamente, a renda tem um efeito positivo e significativo enquanto a classe não significativo e até mesmo apresenta mudanças de sinais, como no caso do Peru. Nossa hipótese é que a classe média poderia ser mais pragmática e, basicamente, apoiar as políticas que os beneficiam. É um desafio político, nós acreditamos, fazer políticas redistributivas, tendo em vista o interesse da classe média. No caso da educação, nós mostramos uma evidência potencial disto. Esta gráfica compara programas de transferência de renda com os beneficiários de gastos na educação. Claramente, para a educação não universitária, os segmentos mais pobres se beneficiam mais, embora há uma taxa decrescente à medida que a renta sube. Por quê? Isto porque, em muitos casos, a educação pública, nesses níveis, é de baixa qualidade. E as pessoas na classe média e classes superiores preferem pagar pela escola privada. Isto passa em muitos países de América Latina. Assim, eles não têm interesse em colocar pressão sobre os governos para aumentar a qualidade do ensino público. Mas, as classes médias, em termos da educação universitária, se beneficiam mais. Assim, eles se organizam, exigem mais recursos para esse nível de ensino. em muitos casos, na América Latina e Caribe, em general. Certamente, as pessoas da classe média vêm de escolas privadas e são aceitas nas melhores universidades públicas subsidiadas. Esse tipo de segmentação do contrato social, é sobre o argumento anterior. No caso da República Dominicana, o fazemos para outros serviços e vemos, de hecho, que a classe média, não somente no caso de educação, mas também no caso de electricidade, por exemplo, a classe média opta por os mercados privados e demanda serviços privados. esse tipo de segmentação do contrato social basicamente reflete pessoas optando fora do sistema. Isso pode estar acontecendo também em outros serviços, como se mostra aqui. A nível regional, não é o caso para o isso induz a um ciclo vicioso de baixa arrecadação, baixa qualidade dos serviços públicos. Esse é um problema sistemático, não é como mencionou o caso de Brasil. Vou mostrar algumas conclusões baseadas em toda a região. Sua relevância, características específicas dependem do contexto. Talvez minha colega Chico Ferreira gostaria de comentar mais alguma coisa ao final. intergeneracional. Nós mostramos como dijo Chico, há maior movilidade intergeneracional, pero todavía lento avance em movilidade intergeneracional. A classe media está crescendo, mas há algum grupo dentro desta classe que poderíamos chamar classe baja, media baja ou vulnerables, ou classe, que ainda pode ser vulnerável e requer políticas específicas. Em termos de as áreas de atuação ou implicacións de política, mencionare três, e deixaré paso a minha colega se quer abordar algo mais. Incorporar a igualdade de oportunidades mais explícitamente dentro das políticas públicas. O fato de que acesso a serviços e resultados em termos de emprego, educação e renda não deve ser determinada pelas condições iniciales ou pelas características dos pais. Essa é uma primeira área ampla de intervenção importante. A segunda área de atuação é ingressar na segunda geração de reforma do sistema de proteção social. em vários países da América Latina a discussão já está acontecendo em relação de como mover a uma cobertura universal de sistemas tanto de proteção social desde a perspectiva vulnerabilidade ou de inclusão productiva desde a perspectiva das aspirações da classe média. da área de atuação número três é quebrar para a maioria dos países da América Latina insisto círculo vicioso de baixa arrecadação e baixa qualidade de serviços públicos. Em general a natureza segmentada do contrato social deve ser abordada criando mecanismos para aumentar a qualidade dos serviços públicos e da criação de incentivos para as classes média e alta para fazer parte da coligação em torno destes objetivos. Como dizemos, todos estes mensagens são generais, exigem uma análise muito mais de contexto específico de cada país para ser traduzidas em políticas locais, em discussões locais. Estes são mensagens basados em adiados regionais. Eu tenho aqui o privilégio de comentar esse relatório, na verdade, esse relatório para nós é extremamente importante, na verdade, a gente podia passar aqui, talvez devesse passar dias discutindo vários detalhes desse relatório. Eu queria, na verdade, eu tenho uns 10 minutos, vou ter que centrar aqui em algumas coisas mais específicas, mas, há mais ou menos um ano atrás, nós fizemos um seminário sobre classe média, organizado pela Suzana, que está aí, onde, na verdade, conversando com o governo brasileiro, etc., nós chegamos à conclusão de que existiam oito grandes perguntas que nós queríamos buscar resposta, e, na verdade, convocamos toda a sociedade brasileira a buscar resposta a essas perguntas e temos tido bastante retorno. Então, eu queria concentrar, na verdade, os meus comentários, mostrando como esse relatório responde essas oito questões fundamentais que tanto aflige e tão importantes são para a definição de políticas públicas no Brasil. Se eu tiver tempo, eu vou comentar alguma coisa sobre mobilidade. Mas, antes de eu passar para essas, o que o relatório nos diz a respeito dessas oito perguntas, eu acho que, queria dizer que o relatório é mais do que bem-vindo, porque ele chama atenção da gente, eu acho, para uma coisa fundamental, que eu e o Serguei, eu acho que tentamos negar por muito tempo, eu desisti, o Serguei continua tentando, que, na verdade, a gente sempre associou a mudança na distribuição de renda com redução na pobreza e redução no grau de desigualdade. Só tem que as transformações na distribuição de renda da América Latina e do Brasil são mais ricas do que isso. E eu acho que esse relatório tenta exatamente chamar a atenção de que existe mais do que medidas de pobreza e medidas de desigualdade por trás de uma distribuição de renda e as mudanças que aconteceram, vale a pena documentar essas mudanças e parte delas tem a ver com esse grupo vulnerável e tem a ver com essa classe média que é bem descolada, não é pobreza, nem é desigualdade, é uma outra coisa. Na verdade, pelo relatório, não está tão relacionado assim à desigualdade assim, apesar de, no caso do Brasil, estar mais relacionado à desigualdade. E, além disso, o relatório chama a atenção de que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para distribuições de renda de anos consecutivos, períodos consecutivos, porque, na verdade, nós estamos muito acostumados com essa visão que pega só fluxos líquidos e não fluxos brutos. A distribuição de renda pode estar parada, mas as pessoas podem estar se movendo. Então, na verdade, essa é outra característica de que a gente se esquece e que esse relatório chama a atenção. Então, eu acho que esse relatório, ele é, acima de tudo, uma celebração de que, atrás de uma mudança da distribuição de renda, tem muito mais do que uma mudança de pobreza e desigualdade, que temos que chamar a atenção para isso, porque a política pública depende dessas outras mudanças também. Então, isso, para a gente, é muito importante. Eu, pessoalmente, não queria acreditar nisso, até que o ministro falou que eu tinha que acreditar nisso, aí eu passei a acreditar nisso e agora estou convencido. Agora, o que que... Quais eram as grandes perguntas que nós tínhamos? A primeira pergunta que a gente tinha era como vamos definir classe média. E a definição que hoje a gente usa, e a gente já esteve lá com o Luiz Felipe, com o Chico, em Washington, agradecendo, na verdade, a definição que a gente usa é totalmente, que a gente usa hoje na SAI e no governo, ela é totalmente baseada em conceitos que vieram desse trabalho, que tem a ver com a vulnerabilidade econômica e tem a ver com o conceito que eles acabaram não utilizando, mas que, na verdade, estava originalmente no relatório e está, de alguma maneira, no relatório, que é a noção de polarização. Na verdade, a definição que a gente usa hoje é uma mistura de vulnerabilidade, ou seja, que tem a ver com mobilidade, quer dizer, a classe média definida não em termos do seu nível de renda, mas do risco que ela tem de mudar de classe de renda e do conceito de polarização, que é um conceito de grupos homogêneos dentro da distribuição de renda. É uma combinação desses dois conceitos que vem desse relatório e que é o que define hoje classe média no Brasil. Então, acho que esse relatório fez uma grande contribuição para como definimos hoje classe média no Brasil. Na verdade, esse relatório chama atenção para um outro grupo que não é pobre, que não é beneficiário do Bolsa Família, que é o grupo vulnerável, que eu acho que o banco devia fazer um relatório sobre os vulneráveis. Quer dizer, além de fazer esse relatório sobre a classe média, fazer um grupo sobre os vulneráveis e as políticas públicas para esses grupos vulneráveis. Compreendendo a heterogeneidade da classe média, era outra coisa muito importante. A gente sabe que a classe média é inacreditavelmente heterogênea e eu acho que o relatório chama atenção de que a classe média é muito heterogênea, o que torna difícil fazer política para a classe média, é o mais complexo, mas que, fundamentalmente, a classe média é, como a gente esperava, um local de pessoas com educação média, urbanas, empregados do setor formal e muito a ver com a indústria e com a industrialização. Eu acho que, talvez, eu não sei o quanto que está ressaltado no relatório, a diferença entre o perfil da classe média e o perfil dos que entraram na classe média. Por exemplo, no Brasil, 75% dos que entraram na classe média são negros. Então, na verdade, no Brasil, o perfil dos entrantes é bem diferente do perfil dos que existiam e, portanto, o perfil da classe média está mudando muito. Então, eu não sei que medida isso é verdadeiro também. Então, a nossa classe média não só expandiu, mas ela se tornou muito mais heterogênea. Portanto, eu não sei em que medida isso aconteceu na América Latina, mas seria interessante verificar. O nosso terceiro questão é por que que essa classe média ascendeu? E o que que faz essa classe média, na verdade, ser diferente? Que mecanismos foram isso? Quer dizer, e aí o Luiz Felipe mostrou que tem uma questão demográfica, essa classe média, ela é demograficamente diferente da classe baixa, dos vulneráveis e dos pobres, ela é educacionalmente diferente, ela é, em termos da sua inserção no mercado de trabalho, diferenciada e muito dessa ascensão da classe média se deveu à redução da desigualdade. Na verdade, um pouco menos no trabalho de vocês, um pouco mais no nosso trabalho. Mas eu acho que, em certa medida, a gente coincide que não foi a impressionante e fundamental Rede de Proteção Social, Bolsa Família e outros programas que foram tão importantes para tirar as pessoas da extrema pobreza, não foram esses programas que colocaram as pessoas na classe média, o que mostra a importância de você olhar para outros segmentos da distribuição de renda. Se você se concentrar só na extrema pobreza, você vai achar que a grande transformação que aconteceu no Brasil estava relacionada ao Bolsa Família. Se você olhar para esse alargamento da classe média, você percebe que, na verdade, várias outras coisas aconteceram, em particular, o emprego formal que no Brasil cresceu entre 15 e 20 milhões de novos postos de trabalho formais que têm a ver com essa classe média. Então, essa nova classe média tem a ver com trabalho, tem pouco a ver com transferências de renda e eu acho que o relatório ajuda a consolidar essa visão. em quarto lugar, e talvez a coisa mais bastante coincidente desse trabalho com que a gente vem pesquisando e bastante decepcionante por aqueles que são tão fascinados com a classe média, é o fato que, em parte, a gente esperava uma classe média de vanguarda. Todos pensam na classe média como um grupo novo que vem, na verdade, arejar a elite brasileira que vem arejar a elite latino-americana com valores mais modernos, com comportamentos mais adequados e, na verdade, o que a gente vê são valores e comportamentos intermediários entre a classe baixa e a classe alta. Comportamentos que podem quase que perfeitamente ser explicados pelo nível de renda e, portanto, isso nada mais é do que uma ascensão de renda, não tem vanguarda, não tem vanguarda de valores, de atitudes, de percepções. Nós, otimisticamente, achamos que nós ainda não encontramos, acreditamos que existe essa vanguarda, que essa classe média traz novos ares, mas, como eu acho que o relatório do banco estamos pessimistas, o Matier pode, talvez, mostrar para a gente alguma coisa mais otimista nessa direção, mas os indicadores todos que a gente tem utilizado, todos mostram a mesma coisa que o Luiz Felipe mostrou aqui. É renda, se você botar lá um indicador de classe, além do indicador de renda, não aparece nada, ou seja, não tem nada realmente especial, não tem uma onda nova, seja na área de comportamento e atitudes, seja na área de valores e preferências. é simplesmente o fato de que eles são mais ricos que os pobres e mais pobres que os ricos e, portanto, tem um comportamento e atitudes e preferências entre os dois, seja na visão do que eles acham dos homossexuais, seja na visão do que ele acha do papel da mulher no mercado de trabalho ou o papel das instituições democráticas e assim por diante. Em sexto, e aí, eu achei que o relatório podia ser um pouco mais ousado, mas eu acho que não era bem a pretensão do relatório, é que essa classe média, ela não só precisa de políticas, mas, como o ministro colocou aqui, no caso do Brasil, a gente percebe essa classe média como um ativo. Então, o que essa classe média tem para dar ao país? Eu acho que o relatório acaba tangenciando um pouco essa questão do que a classe média, em que medida ela é um ativo para o país e ela parece ter sido um ativo muito importante na Ásia para o desenvolvimento asiático, então, é mais a classe média como um ativo macro-social, macro-econômico, mas eu acho que o relatório toca na questão de que essa classe média traz um aumento de produtividade, representa um aumento na oferta de mão-de-obra qualificada que aumenta a competitividade latino-americana, está certo? Então, via mercado de trabalho, ela promove e facilita o crescimento. Mas nós gostaríamos de saber muito mais sobre o que é muito dito no Brasil, a capacidade, ter uma classe média dessa é um ativo contra choques do resto do mundo? essa classe média te dá um consumo interno que te permite, de certa maneira, acomodar certos choques externos? Ou seja, um país com uma classe média grande é mais resistente a choques externos? Qual o impacto dessa classe média sobre o nível de endividamento? Qual o impacto dessa classe média sobre a balança de pagamentos? Qual o impacto dessa classe média sobre a inflação? Então, essas são questões mais macro que hoje para o Brasil são muito importantes quando o ministro fala de que ela é um ativo e, em parte, ele está comentando sobre isso. Sétimo desafio é exatamente aquilo que tanto o Chico quanto o Luiz Felipe comentaram, o que essa classe média quer e como ela quer cooperar com o Estado? quer dizer, qual é a visão que essa classe média traz do papel do Estado? Isso é muito importante porque isso vai definir, na medida em que essa classe média é uma parcela muito grande do eleitorado brasileiro, ela vai definir os rumos da política pública e da política social brasileira. Nós queremos saber em que medida. Nós sabemos que essa classe média, na medida em que ela usa os serviços públicos, ela é muito mais exigente, isso está em todas as pesquisas de opinião, ela é muito mais exigente e, portanto, ela vai exigir muito mais da qualidade do serviço público, mas ela vai tentar buscar uma certa segregação residencial, espacial, e aí, na verdade, você segregar o sistema educacional como, na verdade, é um pouco o lado negativo do sistema de educação americano, onde você segrega espacialmente, residencialmente, aí você tem as boas escolas, as mais escolas, todas públicas, mas umas são boas, outras são mais, dependendo da vizinhança em que você está, ou seja, vou batalhar para que a escola seja boa, mas a escola é perto da minha casa, onde estão, na verdade, a classe média, você pode chegar num sistema, tanto de saúde como de educação, muito desigual e segregado. Ou essa classe média, na verdade, vai pedir que a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, promova uma educação de boa qualidade qualidade para todo o país. Então, em que medida ela quer serviços de qualidade para ela ou em que medida ela quer que você melhore os serviços públicos em geral no país. E mais importante que o relatório toca é a relação dessa classe média com a pobreza. Quer dizer, essa classe média é uma classe média que paga impostos com prazer, porque acha que esses impostos, paga impostos com prazer, desde que esse imposto seja um gasto para produzir serviços e novas oportunidades para a população pobre? Ou seja, ela está disposta a praticar uma certa benevolência em relação à população mais pobre? Ela está interessada em transferir renda e melhorar os serviços, mesmo aqueles que ela não utiliza, mas que vai para a população mais pobre? Qual é a percepção dela disso? Ou ela tem uma visão mais, menos altruísta, mais egoísta, de simplesmente produzir serviços para ela mesma? Isso vai ser muito importante para, como o relatório fala, para a continuidade da queda da pobreza. A pobreza só vai continuar caindo se nós continuarmos gastando com aqueles que mais precisam, os pobres e os vulneráveis. A questão é em que medida essa classe média vai querer pagar impostos para que serviços sejam dados com prioridade a esses grupos? Eu acho que, nisso, o relatório é bastante rico e a gente pode discutir isso, você vai encontrar muita riqueza, muita riqueza de ideias no relatório. Eu acho que, em termos de desafios para a política pública, eu acho que o relatório corretamente e, para a gente, coincidente com a nossa percepção de que o Brasil precisa, a América Latina e o Brasil precisam de duas coisas, igualdade e oportunidade, não só igualdade e oportunidade, mas mais oportunidades produtivas com igualdade de acesso, então, mais oportunidades e mais igualdade e oportunidades, isso é absolutamente vital, e uma consolidação de todas as transferências públicas, quer dizer, nós fizemos uma consolidação no Bolsa Família das transferências públicas para os extremamente pobres, mas nós continuamos com um sistema mesmo no Brasil, talvez menos que em outros países, completamente compartimentalizado, onde o FGTS, o seguro-desemprego, o abono é para um grupo de pessoas e o Bolsa Família é para outro grupo de pessoas, ou seja, a gente tem um sistema de transferências ainda muito segmentado, compartimentalizado, eu acho que a gente tem que caminhar para um sistema muito mais integrado, amplo, com regras claras e bem definidas, de tal maneira que você perceba uma total igualdade de acesso e uma coisa muito mais meritocrática e justa do que, na verdade, o sistema que a gente tem hoje que pereniza certas vantagens. eu acho que, como o relatório fala, a ascensão da classe média tem a ver com a criação de empregos formais, tem a ver com o trabalho formal, o empregado formal. Eu acho que o que aconteceu no Brasil, que eu acho que o relatório devia talvez ressaltar mais, que eu não sei o quanto que é uma questão latino-americana, é que no Brasil, quer dizer, com a nossa criação de quase 20 milhões de postos de trabalho formais, nós realmente realizamos, em boa medida, o sonho do emprego formal. Falta muito para fazer, mas eu acho que muita gente que não tinha acesso ao emprego formal, passou a ter um acesso ao emprego formal. O nosso grande problema hoje, da nossa classe média e dos vulneráveis, é a instabilidade do emprego formal. Eu acho que o relatório fala pouco sobre a extremamente elevada taxa de rotatividade da mão de obra no Brasil, que acho que talvez possa ser o fenômeno também latino-americano, ou seja, em certo sentido, nós estamos realizando o sonho do emprego formal, mas não estamos realizando o sonho do emprego formal com uma certa longevidade. O nosso emprego formal é inacreditávelmente volátil. Não que a renda seja necessariamente volátil, mas o emprego é volátil, você tem que trocar de emprego várias vezes, isso pode ter, às vezes, até pouca consequência sobre o bem-estar do trabalhador, mas vai ter grandes consequências sobre a capacidade, a produtividade da mão de obra do país e a capacidade do Brasil competir se ele tiver uma mão de obra que está trocando de posto de trabalho todo o tempo. Bom, eu queria só finalizar, se eu tenho algum minuto, eu queria só finalizar chamando a atenção de que a mobilidade é uma coisa complicada, quer dizer, a mobilidade estrutural, todo mundo para cima, é ótima. A mobilidade circular, que é aquela que um ganha e o outro perde, a gente tem que ter, ela é complexa, e eu acho que o relatório é muito bom em mostrar exatamente essa complexidade da mobilidade, mas eu queria só dar um exemplo para vocês de que, às vezes, a gente pensa que a mobilidade é sempre boa, está certo? Então, deixa eu tentar mostrar que a coisa é complexa, a gente tem que olhar com cuidado, está certo? Da mesma maneira que toda redução na desigualdade não necessariamente é boa, quer dizer, se a gente queimar as casas dos ricos, nós vamos reduzir a desigualdade, isso não é uma coisa boa, está certo? Então, redução na desigualdade não necessariamente é boa, aumento na mobilidade não necessariamente é uma coisa boa e, para isso, eu queria dar um exemplo, supõe que eu tenho três famílias e três gerações e supõe que eu tenho, na verdade, três cadeiras, uma que paga 50, outra que paga 100, outra que paga 150, está certo? E vamos supor que a minha, o bem-estar, porque o bem-estar não depende da média, se o bem-estar depende da média, a média aqui seria 100, aqui seria 100 e aqui seria 100, está certo? Mas, o bem-estar não depende da média, o bem-estar depende da desigualdade, então, o bem-estar vai ser abaixo da média, e uma das maneiras de você fazer isso é você pegar a média geométrica, porque a média geométrica dá sempre abaixo da média aritmética se você tiver desigualdade. Então, para os economistas, isso significa uma função de bem-estar Cobb-Douglas, então, eu vou pegar o meu bem-estar, é o produto das três rendas, achando a raiz cúbica das três rendas, está certo? Em vez de somar e dividir por três, eu vou multiplicar as três e achar a raiz cúbica. O que que dá? A raiz cúbica de 50 vezes 100 vem 150, é 91, que é menor do que 100, que mostra a perda devido à desigualdade. Se todo mundo ganhasse 100, 100, 100, a média geométrica seria 100, mas como é 50, 100, 150 dá 91. Então, nesse país aqui, o bem-estar da primeira geração é 91, da segunda geração é 91, da terceira geração é 91. Está certo? O que acontece é o seguinte, o bem-estar da família A é 50, porque ele ganha 50, 50, 50. Da família B, desculpa, da família B é 100 e da outra é 150. Eu posso calcular o bem-estar aqui de duas maneiras, eu posso pegar o bem-estar das três famílias e pegar a média geométrica de 91 ou pegar a média geométrica desses três períodos aqui. Está certo? Eu vou pegar a média aritmética desses três ou a média geométrica. Eu vou assumir que a gente também não gosta, quer dizer, você preferiria ter uma renda 100 o tempo todo do que ter uma renda 50, 100, 150. Se você tiver uma renda 50, 100, 150, você não sabe direito se você se compromete com alguma coisa ou não. Então, você ao longo da tua vida você prefere 100, 100, 100 do que 50, 100, 150 ou 50, 100, 50, 100. Então, você também não gosta de oscilações ao longo da tua vida. Então, eu vou assumir que as gerações também têm uma Cobb Douglas. Então, isso é o bem-estar dessa sociedade desculpa, o bem-estar dessa sociedade sem mobilidade é 91. Agora, eu vou botar perfeita mobilidade. ou seja, essa geração aqui é 50, 100, 150. O cara foi crescendo. Essa daqui era 100, foi para 150, voltou para 50. Essa é 150, 50, 100. Ou seja, uma bagunça completa. Todo mundo teve a chance de sentar na cadeira de 150, na de 50 e do 100 numa ordem aleatória. Está certo? O que que dá? Em cada ponto do tempo a discussão de renda é sempre a mesma. O bem-estar em cada momento do tempo é 91. mas o bem-estar de cada geração é 91 também. Por quê? Porque, apesar da renda média de cada família ser 100, por causa da oscilação tem uma perda de bem-estar. Então, dá 91. Final, o bem-estar da sociedade com e sem mobilidade dá 91 nos dois casos. Por quê? Porque a mobilidade, ela, por um certo sentido, ela reduz a desigualdade de bem-estar das gerações. Você percebe que aqui todo mundo tem 91 e antes, na verdade, um tinha 50, outro tinha 100, outro tinha 150. Então, ela é mais justa intergeracionalmente, mas o fato que ela faz essas flutuações tem uma perda de bem-estar por causa dessas flutuações. Você não usa tão bem os seus recursos. Então, basicamente, você está dizendo que, em certo sentido, é bom você aprender que você é pobre e se organizar. É bom você aprender que você é rico e se organizar, porque aí você compra iate num dia e usa o iate no outro dia. Se você comprar o iate num dia e tiver que vender no outro dia porque você não pode usar porque agora você ficou pobre, você não vai se beneficiar tanto, está certo? E o pobre não vai poder comprar. Então, na verdade, por que você quer? Porque você percebe o seguinte, uma sociedade totalmente parada onde eu ganho 50, o Marcelo ganha 100 e o Matias ganha 150, está certo? Eu posso, eu ganho 50 o tempo todo, o Marcelo 150, porque é presidente do IPEA e o Matias 100, se supõe que eles ganham, a gente ganha esse salário sempre, eu posso gerar mobilidade colocando um componente aleatório, uma volatilidade aleatória vai fazer com gera imobilidade. Ou seja, se eu jogar ruído nisso, eu gero mobilidade. Mas, quem disse que esse ruído está me trazendo uma vantagem social? É claro que se eu fizer a minha renda flutuar, a do Marcelo flutuar, a do Matias flutuar, eu vou gerar uma mobilidade, mas essa mobilidade é caos, está certo? Então, em certo sentido, ela não vai somar o bem-estar. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é de que, na verdade, parte da mobilidade se você tiver uma economia mais volátil, ela vai ter mais mobilidade, mas isso é bom? Então, é a mesma coisa que a desigualdade. Não necessariamente mais desigualdade é bom, então, você tem que tomar cuidado com a crise. É claro que a mobilidade ascendente, que é muito do que o Chico mostrou aqui, ela é sempre boa. A questão é se a mobilidade circular, que é aquela que as pessoas trocam de posição, ficam trocando de posição, sem ninguém, na verdade, em média ir para cima, se mais disso é sempre bom. Está certo? Você quer, na verdade, que cada mês a sua renda seja completamente diferente do mês anterior ou é melhor você ter uma certa estabilidade? Então, com isso, só estou tentando mostrar que, na verdade, o conceito de mobilidade é delicado e o relatório chama a atenção disso e a gente precisa se preocupar com isso. Obrigado. Hoje eu venho apenas oferecer algumas reflexões sobre este excelente trabalho produzido sobre a questão de mobilidade econômica e a atenção na classe média na América Latina. Eu quero, essencialmente, fazer três pontos. Primeiro, destacar alguns dos achados do relatório, apontando para as boas notícias e as não tão boas notícias e opinar um pouco sobre onde talvez a gente deveria focar justamente na elaboração de futuras políticas públicas ou renovando já as existentes. Depois eu quero apontar um aspecto um pouco só uma questão mais metodológica relacionada a este relatório, mas que é característico de muita pesquisa social de forma geral, que é uma limitação que temos e que talvez também venha com outra prescrição para as políticas públicas dos governos. E, por último, eu não sei se eu tenho a resposta ao famoso problema da relação entre renda e atitudes e valores políticos, mas eu tenho uma sugestão para fazer de talvez de examinar uma outra dimensão diferente de apenas as atitudes das classes e comparar a segunda sua classe de renda. Então, vamos começar com o primeiro ponto. Eu acho que, claramente, o relatório apresenta boas notícias, entre elas o fato da classe pobre ter caído de maneira substancial e das pessoas que pertenciam à classe pobre subindo para, usando aqui as classificações que vocês usam, subindo para a classe dos vulneráveis e, dos vulneráveis, eles subirem, essencialmente, na classe média, com o resultado final engrossando a classe média, que é o foco deste relatório. Então, isso é, certamente, uma ótima notícia e, segundo algumas das projeções que vocês fazem, se algumas das tendências se mantêm, baseado no estudo de outros economistas, esta tendência deveria produzir até 2030 um continente onde a classe média poderia predominar. Então, tudo isso é, certamente, boas notícias. Agora, as não tão boas notícias, eu quero alertar duas. Primeiro, olhando pela distribuição, justamente, das rendas e usando as classificações que vocês usem, a gente vê que muitos dos membros da classe média, na verdade, estão bem no limite dos vulneráveis. Então, isso dá uma impressão de que a gente não pode falar, pelo menos ainda, de consolidação de qualquer forma de uma classe média. Então, isso, certamente, é uma coisa que temos que ter preocupação na elaboração das políticas públicas para consolidar, de que maneira podemos consolidar, justamente, a formação desta classe média. Talvez mais preocupante e que seja mais característico a região, de forma geral, e isso está muito bem demonstrado no relatório, e o Brasil não escapa também desta característica, eu acho que é o problema de baixa mobilidade intergeracional, devido, essencialmente, às grandes desigualdades de oportunidades na região, na América Latina. E isso, certamente, tem que ser atacado de frente, muitas discussões no relatório apontam na questão, essencialmente, das desigualdades de oportunidades relacionadas à educação, e, certamente, poderia ser, tem que ser considerado. Bom, agora, passando para um outro tema, o relatório é muito sofisticado, metodologicamente, não há dúvida, mas, por outro lado, esse nível de sofisticação, ele vem por quê? Porque nós não temos bons dados para examinar muitas das questões que examinamos, não temos bons dados para mensurar ou medir de maneira muito adequada os conceitos que nos interessam, e o relatório está repleto de explicações sobre como vamos medir isso, temos medidas nesse período para isso, mas não temos as mesmas para aquele outro período, por isso vamos usar um proxy para isso, para isso. Então, essa falta de dados para simplesmente apenas mensurar os mesmos conceitos de interesse no tempo cria um problema seríssimo, e também a falta de dados simplesmente para responder algumas das perguntas propostas, como a mobilidade intrageracional, a ausência de painel de longo prazo para justamente poder acompanhar a mesma pessoa num prazo, num período maior do que apenas 10 anos para justamente poder avaliar essas questões. O relatório apresenta paliativos excelentes, muito sofisticados, mas todos nós sabemos que apenas são paliativos. Trabalhando com dados que não são adequados, colocando em cima de supra-liativos, perdemos muita confiança nos resultados, nos achados que temos, e estes resultados, então, com a menor confiança, perdemos, então, nas conclusões que podemos tirar desses resultados, e, claramente, das implicações que esses resultados, ou, pelo menos, a leitura das implicações que podemos tirar desses resultados. Então, aqui, eu não posso culpar o Banco Mundial, porque toda pesquisa social lida com esse tipo de problema, mas eu acho que temos que continuar a valorizar, e talvez ainda mais, a boa e contínua coleta de dados, que é essencial para poder, justamente, avançar mais nas pesquisas sociais de modo geral. Tudo bem? Bom, o terceiro e último ponto que eu quero fazer trata, justamente, dessa relação entre a renda e as opiniões e os valores políticos da classe média. tem várias contribuições teóricas que apontam, justamente, essa famosa classe média que é responsável por tantas coisas boas de estabilidade democrática, de crescimento econômico. Apesar de todas as contribuições teóricas, as evidências empíricas, pelo menos, não são muito fortes. E o relatório aqui apresentado também não acha nada de muito particular, justamente, ou não há nenhum mérito especial que podemos atribuir à classe média. O que eu gostaria de propor aqui é que eu acho que, talvez, igual o relatório e como outros estudos anteriores, talvez não estejamos olhando para a dimensão apropriada, que é, no caso, mensurar, conservem, opiniões sobre algumas preferências políticas, sobre tolerância, sobre várias coisas dessa natureza e apenas quebrar, depois separar os respondentes segundo o grupo no qual eles pertencem, comparando, assim, os pobres, a classe média e a classe alta, e a gente acha que, não, a classe média apenas tem atitudes ou valores intermediários entre os pobres e a classe alta. O que eu acho que é particular à classe média, e isso eu acho que, talvez, não foi feito ainda, tomara que podemos fazer, é que, talvez, a particularidade especial da classe média, pelo menos, quando a gente compara ela com a classe alta, é justamente essa maior flexibilidade nos seus valores e nas suas preferências e atitudes políticas de modo geral. Esta maior flexibilidade, porque é uma classe que senta justamente entre interesses de uma classe muito pobre e de uma classe muito rica, talvez os interesses deles não são tão bem definidos igual aos interesses, por exemplo, das classes nas duas extremas. E eles entendem melhor, então, que, para um contrato social estável, tem que haver alguns compromissos, tem que haver alguma flexibilidade, dando para um, dando para o outro, e eles também ganhando no meio. Então, talvez, os conceitos que a gente tem que olhar, nesse caso, é comparar a classe média com a classe alta e ver justamente as questões relacionadas à força das opiniões deles, ou tentar medir, mais ou menos, se elas são mais flexíveis de modo geral do que a classe alta. Por outro lado, podemos também comparar a classe média com a classe mais pobre. Eu acho que aqui a gente encontra uma situação também que é interessante, porque eu, pessoalmente, que pesquiso na área de opinião pública, eu acho que as opiniões, infelizmente, das pessoas mais pobres são muito mais maleáveis, porque elas não têm tantos fundamentos, simplesmente porque a preocupação do grupo dessas pessoas é a sobrevivência, não é de ficar pensando em questões sociais ou problemas da sociedade. Eles têm preocupações muito mais importantes de cuidar, têm pouco tempo, têm pouca oportunidade para se dedicar, para entender melhor essas coisas que, para nós, parecem muito simples e muito evidentes, mas que, na verdade, são questões muito complexas. Então, nesse sentido, a classe média que já consegue um Estado melhor e que pode, justamente, alocar uma parte do tempo, alocar uma parte dos recursos a se informar melhor sobre as questões que preocupem uma sociedade, as atitudes delas talvez sejam um pouco mais autênticas do que da classe pobre e certamente menos maleáveis. Então, eu acho que, assim, são direções que, potencialmente, podemos explorar que iriam, além de apenas comparar as atitudes usando as mesmas medições entre as classes, mas olhar a dimensão dessa questão da possível flexibilidade e, versus também, a autenticidade das opiniões. Eu posso já falar para vocês que já têm muitos trabalhos nessa área e já foi demonstrado claramente que a classe baixa, de modo geral, tem a tendência a responder eu não sei ou tem a tendência a se colocar numa escala bem no meio que é um reflexo de eu não sei. Então, eu acho que, mesmo com os dados que vocês já têm, vocês poderiam apenas olhar as distribuições, principalmente, de pessoas que não possuem opiniões, certamente vocês veriam que isso é muito relacionado com as questões de renda. Então, era isso. Então, rapidamente, quer dizer, quando a gente fez a nossa definição de classes, um tipo de evidência que nos chamou a atenção, foi a intuição, e que várias medidas, algumas medidas de polarização utilizam, que é a ideia de você ter grupos homogêneos entre si, que é um pouco o conceito grupos, quer dizer, estão usando um tile, uma medida tradicional, vamos dividir a sociedade em três grupos. Você pode dividir os grupos de duas formas, ou várias formas, mas vamos pensar em duas formas. Uma forma simples é um terço, um terço, um terço. A outra é deixar os dados, eu tentar, de alguma forma, minimizar as diferenças entre grupos e maximizar o que dá no mesmo, as diferenças intra-grupos. Então, o conceito de alienação e identificação. Então, você faz parte de uma classe se você se identifica com seus grupos, com as pessoas da sua classe, e não se identifica, se aliena dos grupos de outras classes. É isso, exatamente, o que a medida de polarização do Esteban, Gradin e o Ray faz, é endógena. A gente começou intuitivamente fazendo isso, usando o tile, e depois fez isso formalmente, as nossas classes, elas estão relativamente, e aí a vantagem de fazer isso é o poder explicativo. Eu faço um terço, um terço, um terço, que é uma estratégia intuitiva, primeira estratégia. Eu tenho o poder de explicar, o meu poder explicativo, ele pode cair 20 pontos ou 15 pontos percentuais, do que se você deixar os dados separarem, traçarem as fronteiras desses grupos, que é o que a estratégia Esteban, Gradin e o Ray faz. E isso, na verdade, sempre um trabalho importante do Calva, Cruzes e outros, que são autores aqui, que fizeram isso há alguns anos atrás aqui para a América Latina. Só que, na nossa estratégia, a gente fez isso e congelou, porque, quer dizer, como o relatório explora bem, medidas relativas são muito frustrantes, porque você vê uma brutal mudança no país, e você olha a medida relativa, sete anos depois, você não capta, você quer uma medida absoluta, você quer falar dos milhões de pessoas que saíram da pobreza, ou quantos que entraram na classe média, você quer medidas absolutas. Então, o que a gente fez foi uma, uma, a gente fez uma coisa pura, fez o relativo para 2003, depois manteve constante as classes. o Chico usou o conceito de vulnerabilidade, o PB misturou os dois, não foi, fez o conceito de cair, mas também fez absoluto, não foi a relativo, você está usando o conceito absoluto, não é? Mesma coisa, perfeito. Congelado. Perfeito. Então, aí tem um ponto importante que eu acho que, eu não tenho dúvida de que o que que habita, falar de classe média, em qualquer lugar do mundo, quem é o personagem é o cara do filme americano, não é? São os dois carros na garagem, os dois cachorros, não é? E os dois filhos, não é? Nessa ordem. Só que o mais importante são os filhos, não é? E a classe média brasileira, na verdade, já chegou nos dois filhos que é o mais importante, não é? Os dois cachorros, não, e os dois carros, ainda bem que não, não é? Porque, não é? E o, então, eu acho que o nosso conceito de classe média está muito impregnado de uma visão americana, intuitivamente, porque, quer dizer, qualquer conceito que a gente usar vai depender dos nossos valores, não é? Isso é um, depende dos nossos valores pessoais, como pesquisador ou como, ou como sociedade, eu achei bem interessante, vocês usarem o valor da sociedade, etc., eu achei que aquilo foi a parte que me, eu achei mais interessante. Então, pegando aqui, aproveitando o estudo do Milanovic, isso aqui eu vou botar mais do Banco Mundial, quero tentar provar, mostrar para vocês que não vamos usar o modelo americano. Então, esse aqui é por etapa. Então, esse é um gráfico extraído lá do Milanovic, do Banco Mundial, que generosamente passou. Então, onde é que está a Índia, onde é que está os Estados Unidos? Na distribuição, aqui é a distribuição de renda mundial, no eixo vertical, e aqui é dentro de cada país. Então, segundo o Milanovic, o americano mais pobre do primeiro centil, 60% da população mundial está mais pobre do que ele. Se você, então, ele nasce dali. Então, qualquer coisa que eu me refera aos Estados Unidos, eu estou acima da mediana. Se eu, no caso da Índia, o indiano é bem mais pobre que o americano, ele começa no 1% mais pobre na Índia e 1% mais pobre no mundo. Se você botar a China, a China é mais rica que a Índia. A distribuição domina. Qualquer que fosse o critério de corte, seja de pobreza, seja de classe, eu manter o mesmo critério nas duas, eu vou achar mais pobre na Índia do que na China e menos pobre dos Estados Unidos. Aí, continuando isso, tem a Rússia. Então, a gente pode dizer por aí, em sequência, que Estados Unidos é mais rica que a Rússia, a Rússia é mais rica que a China, a China é mais rica que a Índia. E a pergunta sobre o Brasil, falar de Brasil, vamos poder falar de América Latina, porque eu acho que são, não só somos boa parte da América Latina, mas o Brasil, ele está ali meio na média. Então, na verdade, o Brasil, ele está, onde é que está o Brasil? O Brasil está em todas as partes. Ele está, os mais pobres dos pobres indianos, os intocáveis indianos, são tão pobres quanto os pobres brasileiros, e os mais ricos brasileiros são até um pouco mais ricos que os russos, que habitam aí no imaginário, também. Então, o ponto que eu quero fazer aqui, quer dizer, o Brasil está muito próximo da linha de 45 graus, se você traçar ali. O Brasil é uma boa maquete do mundo. E, eu não tenho isso, o Milanovic não tem isso, espero, eu já vou perguntar para ele, se ele estiver para a América Latina, eu aposto que a América Latina vai estar ali mais ou menos junto com o Brasil, porque a desigualdade é parecida, a renda média é parecida, o Brasil é importante na América Latina. Então, o ponto que eu estou querendo fazer aqui é que, se você mergulhar no Brasil e mergulhar na América Latina, você vai achar o mundo. Um pouco esse trabalho, eu acho que tem uma questão aqui pedagógica desses estudos de classe média, aí onde reside o... aí onde você gera a luz e onde está o calor, na definição, é um pouco, se você pega uma PNAD, você vai ver que boa parte da população brasileira tem renda abaixo de... abaixo de... 3 mil reais, 3 mil reais per capita, esse cara tem... 92% da população, alguma coisa assim, mais pobre do que ele. Então, tem um pouco uma coisa pedagógica. Obviamente, o problema aí é que, até que ponto isso não é uma subestimativa que a PNAD não pega, aí que mora o perigo. Daí eu acho que é muito importante, eu acho que na sequência de todos esses tipos de estudos, é uma coisa que a gente está concentrado, é olhar para o dado de imposto de renda, que é o que o pessoal faz e o Brasil ainda não começou a fazer. Pegar as top incomes, se você pegar as top incomes pelo imposto de renda americano, os 10% mais ricos nos Estados Unidos têm a mesma, têm até mais concentração de renda do que os top 10 da PNAD brasileira, que é alta para padrões internacionais. Então, a mensagem que eu quero dar aqui é o seguinte, a gente está preocupado com os Estados Unidos ou está preocupado com o Brasil? Você pode falar, não, com o Brasil, qualquer país, você vai olhar, vai ter um nível de classe média, mas o ponto é que, se você olhar para o Brasil, você acha o mundo. Esse é o ponto. A gente fez alguns estudos, eu fiz um estudo de inclusão digital, por exemplo, usando dados lá do Galo, pega 158 países, a taxa de inclusão digital do Brasil é exatamente a média do mundo, é exatamente, ele é cravado. Várias coisas, o Brasil, ele é, ele reflete bem o mundo, apesar do Brasil ser muito desigual, a gente não ter, não ter essa visão. E tem um dado mais preocupante, aí talvez eu não devesse falar, mas, assim, a média do Brasil é a média do complexo do alemão também. Então, ele é um, os lugares do Nordeste são muito, muito mais pobres do que isso. O que que é? É, não me lembro. Então, só olhar rapidamente para a desigualdade, só para fazer esse ponto. Primeiro, o PIB per capita PPP, usando Summers e Heston, não sei o quê, do Brasil, é 90% do PIB per capita mundial. Ou seja, o Brasil está próximo da média do mundo, bem próximo. E a desigualdade, usando um outro grafo do Milonovitch, isso aqui são os dados brasileiros ao longo do tempo, isso aqui é o dado da desigualdade entre países ponderado pela população. O Brasil, ele não era, não, mas ele se tornou aqui, último dado aqui, no penúltimo dado do Brasil, quase cravado no dado da desigualdade entre países do mundo. Ou seja, a média parecida é desigualdade também. Quer dizer, na verdade, se eu tiver a desigualdade intra-país, ela vai ser um pouco mais alta. Então, a desigualdade é mais alta, a média é mais baixa, mas são coisas que, ou seja, o Brasil é uma maquete do mundo. Então, com isso que eu estou querendo dizer, é que se mergulhar no Brasil, ou na América Latina, creio eu, você vai achar um pouco do mundo. e aí o que eu acho é que a gente tem um conceito, a gente está falando de classe média americana, europeia, ou estamos falando de uma classe média mundial? É um pouco... Aí, se você aplicar certas metodologias no Brasil, você vai achar certos resultados para o mundo. Essa é a minha linha de argumentação. E que... Porque o que acontece? Classe média. Você vai lá ver o sujeito, você está olhando lá para o sujeito, aí o sujeito, a renda do sujeito aumentou de R$ 1.500 para R$ 2.500. Tá? Reais. Para quem olha isso desde cima, vamos dizer, de R$ 1.000 para R$ 1.500. Quem olha desde cima, fala, pô, o que é que houve? Não mudou nada da vida desse sujeito, esse sujeito está na meia. Mas o sujeito que via com R$ 1.000, passa a viver com R$ 1.500, esse cara fez uma revolução, e que a gente, desde cima, não tem condição de avaliar. Você conversando, por isso que eu acho que é importante esse perfil de opinião, de tudo isso, para saber o que ele acha disso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um pouco paradoxal, que a gente está vendo a desigualdade no Brasil, não só a fotografia é muito parecida com a do mundo, como a fotografia, como o filme da década passada, é muito parecido com o filme do mundo. E, no entanto, estamos ocupando Wall Street, nós não, mas estão ocupando Wall Street em protesto contra a desigualdade. Na verdade, a desigualdade do mundo está caindo pelo efeito China e Índia. Então, é um pouco, a minha referência, meu jardim da minha casa, para protestar com desigualdade, parece que é. E, no entanto, como o Chico mostrou, essa queda de desigualdade nos anos 90 do Brasil, que é paralela com a do mundo, na América Latina também. O Brasil é bem paralelo à América Latina, logo, por transitividade, essa queda de desigualdade do mundo é parecida com a brasileira e com a latino-americana. Agora, o ponto é o seguinte, desigualdade está em queda. Aí fala assim, não, mas vamos falar, o que a gente prefere chamar até a nova classe média e a classe média tradicional, que eu acho que é a mais americana, que aí poderia ser a classe AB ou a classe B, etc., na nossa classificação. Apesar da desigualdade ter caído loucamente de 2003 a 2009, o maior crescimento percentual das classes está na classe A, depois na classe B, depois na classe C, ou seja, está havendo crescimento e as pessoas estão sendo empurradas de baixo para cima pelo efeito de desigualdade. Se eu usar um critério mais elitista de classe, se eu fizer o corte na B, percentualmente ela cresceu mais e não menos. A classe D, por exemplo, no começo da década, ela começou a aumentar, porque as pessoas saíam da E, foi para a D, depois a D, o que seriam os vulneráveis na nossa classificação, depois a D começou a cair. Agora, a C2, ela está caindo, a C1 está aumentando. Quando você cresce, distribui desigualdade, vai empurrando. E, olhando para frente, a gente fez uma projeção, usando o DAT-Ravalho, algumas hipóteses olhando para frente, esse é o nosso cenário 2009-2014. A classe AB não vai crescer mais do que a C, ela vai crescer muito mais do que a C. Apesar de, dessa hipótese, a desigualdade está no mesmo ritmo do que estava de 2009 a 2003. Então, são coisas, e como é que a desigualdade pode estar caindo e a classe que está mais crescendo é a classe A e B? É a combinação dessas coisas, não são coisas tão triviais, assim como não é a questão de mobilidade, que eu acho que o PB mostrou aqui. Ou seja, a lição aqui é o seguinte, se eu for mais elitista quanto a classe, eu vou ter uma taxa de crescimento maior, apesar da desigualdade estar caindo, e mais depois, porque isso é que nem uma poupança, que era de desigualdade, é que nem uma poupança. Se ela cresce no curto prazo, se a desigualdade, ela cai, se ela cair ou não cair, se ela não cair, a classe A cresce mais. Mas, depois de sucessivos períodos, para a classe AB crescer, eu tenho que ter uma classe C grande. A classe C é o que a gente chama de classe média, ou nova classe média. Que entra um pouco os vulneráveis de vocês, e mais a classe média, está ali no meio. Obviamente, do ponto de vista quantitativo, a transformação de aqui de 2003 a 2011, a classe C é muito mais espetacular. A gente vai de 65 para 65 milhões, 40 milhões de pessoas que subiram para a classe C. A classe AB, a gente tem que olhar ali, botar uma lente de aumento, em termos quantitativos, milhões de pessoas. Subiu de 13 para 22, mas é um crescimento muito mais espetacular em termos percentuais. Só que, nos próximos anos, vai ser mais pelas projeções, mas são projeções baseadas no passado, espelho retrovisor. Então, são úteis para ver mais do mesmo, o que dá. A classe AB vai ter mais 7,7 milhões, até 2014, de 2012 a 2014. A classe C vai ter mais 12, ou seja, até o quantitativo começa a ficar mais próximo. Porque as pessoas precisam... Como dizia o Chacrinha, eu não venho aqui para explicar, eu venho aqui para confundir, mostrar um pouco que as coisas... Estão olhando o mapa da classe C no Brasil, etc. Se eu quiser, não, classe C, minha classe média é classe A, acima de R$ 14.500,00 por mês, a família, etc. Aí, vou lá no centro de São Paulo, vou ter ali o epicentro da classe média brasileira, se eu for o mais elitista de todos. Moema, 61%, está nesse... Então, estamos num país livre, podemos... Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é sustentável essa classe? Porque lá é o subtítulo do livro, vou fazer uma propaganda aqui, nova classe média, o lado brilhante dos pobres. Não deixaram botar dos pobres, eu estava à base da pirâmide, mas era para ser dos pobres. E... O que é o lado brilhante é o quê? A sustentabilidade. Eu, quando comecei a olhar esses dados, desde a minha visão de economista, eu achava, não, é crédito ao consumidor, programa social, salário mínimo, são coisas que, no longo prazo, não são sustentáveis, necessariamente. Então, a gente criou dois índices, um do consumidor, outro do produtor, usando a mesma métrica, equações de renda, bem tradicionais, etc., equações ministerianas, só que botou só itens do consumidor de um lado e itens do produtor. A minha aposta é que o índice do produtor iria crescer mais do que o do consumidor. Se eu tivesse feito a aposta, eu teria perdido a aposta, porque o índice do produtor cresceu 38% a mais do que o do produtor, do que o do consumidor. Por quê? É isso que foi falado aqui. O grande símbolo dessa classe média é a carteira de trabalho. Essa foi a revolução. É ter menos filho, o filho ir para a escola, da escola ele consegue emprego com carteira. Essa é a revolução que está acontecendo. cartão de crédito, isso aí é comprar um carro, isso é secundário. E eu acho que... Eu sei que isso é provocativo, mas eu realmente... E aí, por exemplo, vamos olhar para o mercado de consumo. Dados de vendas de consumo. Ele mostra duas... Vamos olhar para o gráfico de cima. O que é essa retinha vermelha que está subindo? Qual o item de consumo? É materiais de escritório, informática e comunicação. Que é um ativo de trabalho. Isso não é um ativo de consumo. Assim, quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que talvez a gente olhe de uma maneira muito, assim, buscando muito consumo, muita... Porque as empresas querem vender para essa classe e olham aquilo. Mas isso é muito mais interessante para essas empresas, o fato de que esse consumidor, ele veio para ficar, porque ele tem um emprego com carteira, a legislação trabalhista, ela não é muito fácil, ela é cara de contratar e de demitir. Logo, se o empresário está contratando, é que ele está apostando no futuro. Ou seja, é algo sustentável. E é um grau maior de sustentabilidade do que se não... do que se a legislação fosse mais flexível, embutida. E aqui, apresentar um dado de matriz baseado na PME, que eu também sei, pegando 12 meses, janeiro a junho de vários anos, isso aqui é o período final. Tornando uma longa história, uma história curta, é o seguinte, janeiro a junho de 2012, portanto, a crise europeia já está plenamente incorporada nos dados. A crise europeia aconteceu em, acho que foi em agosto de 2011, portanto, você deu seis meses para ela se manifestar, não contaminou o dado inicial e contaminou o dado final. como é que está a mobilidade? Isso aqui é mobilidade, que é um conceito que eu acho superimportante e difícil, porque olha para os fluxos brutos. E a gente olhou até agora, a classe média subiu de 65 para 105 milhões. Agora, aquele que está na nossa classificação, 105 milhões, esses caras chegaram para ficar lá, ou eles vão cair, tem gente subindo e caindo, etc. O que os dados estão mostrando, pegando a janeiro a junho de 2012, a proporção daqueles que caíram está em um nível similar ao dos últimos anos, menor da crise de 2009, mas no mesmo nível, e a proporção que subiram nunca foi tão alta. Ou seja, tem alguma coisa de sustentabilidade no trabalho, e o trabalho é a parte mais... Porque tem um paradoxo que é o seguinte, que vem acontecendo há alguns anos, acho que até tem um modelo de regressão, me lembro lá em Barcelona, a gente diz que o Bourguignon fez o ponto, falou, não, você não pode usar classe média e PIB na mesma regressão, porque elas estão altamente correlacionadas com variáveis explicativas. Desigualdade, exatamente. Aí tem um excesso. Só que o que acontece, pelo menos no Brasil, existe um descasamento nesse período de ascensão entre PIB e PNAD. Um descasamento de 1,8 ponto de porcentagem por ano favorável a PNAD. E como o trabalho do Ravalham mostra lá atrás, na maioria dos países do mundo, não é que não acontece, acontece o oposto. Então, depende muito qual é a métrica. Está crescendo por onde? Nesses seis meses, nos oito primeiros meses, aí, na verdade, já vai agosto de 2012, qual é o PIB brasileiro? Segundo o Banco Central, quanto é que vai crescer o PIB brasileiro em 2012? Vai crescer 1,6. Crescimento baixo. Quanto é que é o per capita? Vai ser 0,6. Quanto é que a renda domiciliar per capita da PME está crescendo? Per capita. 4,6. Ou seja, isso aqui não está diminuindo. Ou seja, as pessoas nas suas casas, quando dá média, nas áreas metropolitanas, mas que são mais sujeitos a choques externos, em geral. Elas estão crescendo mais, e não é uma coisa de agora. Vem há algum tempo, e agora está forte. Então, um elemento que eu acho é a renda, o que a gente usa como o conceito relevante? Quando você usa as pesquisas domiciliares, você usa as PNADs de cada país. Até que ponto ela está junto com o PIB? Porque a análise econômica subjacente é baseada em PIB. Então, eu acho que uma análise simples, a la Ravalium, do grau de dissonância dessas coisas, pode ser útil, porque, para entender, pode ser que uma parte importante desse crescimento da classe média brasileira e latino-americana seja um problema de dados. Eu torço, como um economista pinadiano, e como brasileiro, que seja a PNAD, e depois sucessivas revisões do PIB, para cima. Então, estou apontando aqui um problema de mensuração. E, finalmente, quer dizer, só dois últimos pontos, mas é um slide cada um, é o seguinte, para que serve isso de classe? Então, a gente fez vários exercícios usando a POF de demanda, o que explica a demanda, etc., por seguros, projeto de micro-seguros, a que demanda por automóvel, etc., fazendo uma corrida de cavalo entre várias variáveis, de demanda. A variável, invariavelmente, mais importante é a classe econômica, ela ganha, inclusive, de renda linear, que mostra que tem uma não linearidade no processo. Renda, mais uma corrida de cavalo, ou seja, ela tem uma relevância, quer dizer, o mundo é um mundo onde, talvez, esses grupos, eles te ajudam a explicar, mas, talvez, sejam mais coisas econômicas do que outras coisas. E, finalmente, último ponto, a gente até acabou de sair do campo o trabalho que a gente está fazendo, indo ao ponto do Matier, que eu acho que é um ponto muito importante, que é o ponto dos dados. Acho que tem mais ou menos claro, eu tenho mais ou menos claro que se a gente não fizer esses estudos de percepções, etc., pesquisas longitudinais, com tudo o que a gente quer, acho que o IBGE não vai fazer. porque é uma outra cultura, etc., então, essa é uma linha que a gente está fazendo. E aí, eu acho que um conceito que eu gosto, etc., que eu tenho trabalhado, já está aqui na pesquisa que a gente faz, nossa pesquisa trimestral, pesquisa de como é que você vê a vida no futuro. Então, é aquele ponto que eu já falei, que eu acho que estar na classe média é muito mais um sonho, ou é tanto o sonho quanto evitar o pesadelo. eu acho que esse elemento é um elemento importante. Agora, ao contrário do que eu gostaria de acreditar que fosse, que eu gostaria que fosse, não é, e o relatório, eu acho que é muito bom mencionar isso, acho que é um ponto fundamental, que o brasileiro e o latino-americano, pelo relatório, ele não vai subir na vida sendo empreendedor, montando a padaria dele, ou não é o caminho, por preferência revelada, que ele está preferindo. Não é o que está acontecendo, em primeiro lugar, não é o que está acontecendo. No Brasil, a taxa de empreendedorismo nunca foi tão baixa. em 2009, de 2009 para 2011, teve uma mudança, mas eu acho que é muito mais artificial, função do MEI, a gente está tratando isso lá dos incentivos, a formalização, etc., mas vai ser o segundo ano mais baixo da série, se pegar conta própria empreendedores e empregadores, usando esse conceito, nunca foi tão baixo, o que está em alta é o emprego com carteira, e aí isso me preocupa por duas razões, acho que do ponto de vista de inovação, do sentido do sonho, de você montar um negócio, etc., aí talvez fale a importância da segurança na vida das pessoas aqui no Brasil, talvez seja uma evidência nessa direção, e, por outro lado, fala de uma concentração de poder de mercado na mão das empresas, que dados de empresas formais, dados da RAIS, etc., mostram que as empresas no Brasil estão ficando cada vez maiores, ou seja, essa nova classe média, quando chega ao mercado consumidor, encontra práticas, vamos dizer, mais oligopolizadas de relação entre empresas e clientes, eu acho que essa é uma agenda, é uma agenda importante, então, acho que, infelizmente, o empreendedorismo está em baixa, mas o otimismo do brasileiro está em alta, continua, não está em alta, porque já não é impossível subir mais, e do latino-americano em particular, e isso, obviamente, talvez seja um paradoxo, talvez seja a própria ruína dessa nova classe média, se o sujeito é, o que é? Em Angola também, mas é você, deve ser um negócio português, não, mas se você pegar e fizer uma correlação entre, o que é? Não, Portugal é um dos piores do mundo, que é a diferença entre o fado e o samba, porque, o otimismo implícito na... Não, estou assim, acho que dados, acho que dados, acho que tudo que a gente quer são dados longitudinales, e o ponto é, esses dados são incrivelmente robustos ao longo do tempo, e eu acho que o problema, o problema do Brasil e dos economistas brasileiros, aí eu falo para eles aqui, é o seguinte, a economia é vista como a dismal science, o apenido, a ciência triste e tal, a gente fez uns testes usando os dados do Galo, usando coisas de... Eu gostei muito da box que você fez de inclusão de celular, etc., que são variáveis que você pega posições materiais no mundo todo de uma maneira a comparar, tem o celular, tem o computador, etc., não tem nenhum povo no mundo dos 158 países que é mais insensível a condições materiais de vida do que o Brasil, tem igual, estatisticamente igual, mas não menos, então o brasileiro ele é meio insensível, o que eu acho que essas pesquisas de opinião, elas são, elas podem ser reveladoras, elas confundem muito, assim como os dados longitudinales. Agora, o que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente passa desapercebido, é de dados retrospectivos e prospectivos. As pessoas, quando tomam decisões, não é em cima daquilo que aconteceu, que você vai lá e pega a pessoa daqui a dois, é aquilo que ela acha que vai acontecer. Se você quiser entender por que a taxa de juros no Brasil é tão alta, por que a taxa de poupança é tão baixa, o comportamento das pessoas e o otimismo dela em relação ao futuro é importante, você tem que separar o que pode ser. Então, enfim, como eu disse, eu vim aqui um pouco para embaralhar um pouco as cartas. Muito obrigado. Você acompanhou a divulgação do estudo Mobilidade Econômica e Ascensão da Classe Média Latino-Americana realizado pelo Banco Mundial. A pesquisa acompanhou o crescimento da classe média na América Latina que após décadas de estagnação cresceu 50% num prazo de seis anos. Em 2003, eram 103 milhões de pessoas. Em 2009, esse número mudou para 152 milhões. Ainda segundo o relatório do Banco Mundial, a classe média tornou-se 30% da população da região em 2009. A divulgação do relatório contou com a participação do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco, da diretora do Banco Mundial para o Brasil, Deborah Wetzel, e do presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo Nery. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti